Bom dia. Às 10 horas e 51 minutos do dia 29 de maio de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública sobre a violência crescente na região da Grande Tijuca, conforme o edital de convocação, publicado no dia 26 de maio de 2023. Composição da mesa. Convido para compor à mesa a deputada estadual, membro titular da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, presidente da Comissão de Servidores, deputada estadual Marta Rocha. Convido para compor à mesa a membro titular da Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia, como também vice-presidente da Comissão de Esportes, a deputada Índia Armelal. Convido para compor à mesa o vereador Rogério Amorim. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Vereadores, muito obrigado pela vossa presença. Convido também para compor à mesa a doutora Emiliana, que está representando neste momento o deputado federal, o general Pazuello. Cadê a doutora Emiliana? Anuncio a presença do senhor Leonardo Santos de Santana, tenente-coronel PM, Mônica Fernandes, da secretária-diretora da Viga Associação de Moradores e Empresários de Vila Isabel Andaraí, Grajaú e Maracanã, do senhor João Alberto Brito, vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança e Associação de Moradores da Grande Tijuca, da senhora Bruna Buarque, primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e também representando o Grajaú presente, o Elo Alves da Silva, da Amaprom, é isso? Senhor Sérgio de Souza, da Associação dos Moradores das Adjacências, acho que é isso, da Praça da Medalha Milagrosa. Senhor José Jandir Borges Alves, Sociedade de Assistência Social, instituição que ele representa, senhor Leonardo da Silveira Gomes, subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Pedro Otávio Pereira, coordenador da Celeridade Processual da UAB do Rio de Janeiro, Comissão de Celeridade Processual da UAB, e a senhora Glória Menezes Bezerra, da Associação de Moradores da Rua Henrique Fleios, não sei se é isso, Tijuca, não estou entendendo muito bem a letra. As pessoas que forem chegando, eu anuncie depois. Passo a palavra, então, para a senhora Mônica, da Associação Viga. A senhora pode usar a tribuna aqui do meu lado direito. E tem cinco minutos, senhora Mônica, para fazer a vossa exposição, e muito obrigado pela vossa presença. Bom dia a todos, presidentes da comissão, presidentes da mesa, a todos os deputados e vereadores presentes, a todos os moradores e todas as autoridades presentes. Então, a nossa grande Tijuca parece, mas não está tão ruim assim, conforme é noticiado na imprensa. Os trabalhos que tem feito a polícia civil e a polícia militar, ela, pelo pouco pessoal que tem e pela pouca tecnologia que tem, estão fazendo até demais. Eu venho aqui para aclamar ao executivo. Ele precisa melhorar todo o estado do Rio de Janeiro, não só a grande Tijuca. Então, precisamos, como povo, cobrar do executivo. Ele disse, ainda há pouco, que vai ocupar as vagas para a polícia civil, a polícia militar, só que nós precisamos de imediato. Esse há pouco vai demorar não sei quanto tempo, até chamar todas as pessoas que já passarem concurso. Nós precisamos já, e esse cobertor está cada vez menor, o nosso efetivo do batalhão é mínimo, e para ocupar as nossas madrugadas contra o pessoal que faz o arrombamento de condomínios e de comércio, o comércio fica completamente vazio, a rua, e o que nós precisamos também de políticas públicas de saúde. Participei da nona conferência estadual de saúde nesse final de semana. E é o que mais nós clamamos, que essas pessoas sejam acolhidas e de verdade sejam tratadas, não sejam jogadas em qualquer canto. E de verdade, nós possamos tranquilamente andar pelas ruas pela madrugada, assim como em qualquer lugar, e não sermos tratados como qualquer pessoa. Então, eu clamo que as pessoas pensem o que o legislativo pode fazer também, que é terminar com os pontos de ferros velhos próximos aos centros urbanos, e sejam verdadeiramente fiscalizados. Existem leis, e essas leis têm de ser cumpridas. Elas foram sancionadas e precisam ser praticadas, principalmente pela CRF. Então, não é só a prefeitura também que pode fiscalizar, mas existem documentos que podem ser solicitados pela Polícia Civil. Então, vamos cobrar do que já existe, do que pode ser feito hoje, não amanhã. Precisamos exatamente dessas pessoas. Os legislativos, principalmente, fiscalizar o Executivo. É para isso que essa casa é criada. E todos os outros órgãos que podem nos ajudar, que estão aqui conosco, eu estou vendo a OAB, e nós estamos precisando urgentemente de vocês, porque, como síndica profissional, a cada dia, mais e mais nos grupos de síndicos, existem condomínios furtados. Não há segurança que aguente. E vocês sabem que nessa inércia aparece a segurança privada, clandestina. É outra denúncia que eu gostaria de deixar gravada aqui. aparecem do nada, porque acontecem vários assaltos, principalmente em um determinado ponto de uma rua, e aí aparecem as pessoas oferecendo essa segurança. Então, não vamos deixar cair também neste golpe. Segurança clandestina, não. Nós temos a nossa segurança, nós temos que acreditar neles. Nós temos e precisamos. E é com o senhor, comandante, que eu conto aos nossos seguranças presentes também no nosso horário. E eu peço, especialmente na região da segurança da Vila Isabel Grajaú, porque foi dividida como um tratado de Tordesilhas, o espaço, e só a Tijuca está sendo ampliada à segurança presente, deixando Vila Isabel e Grajaú desguarnecidas. Então, cada vez mais, nós precisamos de um bairro presente em todo o local, não só na Tijuca, no bairro da Tijuca. Foi imensamente ampliada. O doutor Rogério está aqui, ele sabe muito bem disso. E o outro deputado não foi eleito, consequentemente, a nossa região da segurança presente, Vila Isabel, foi deixada de lado. Então, estamos solicitando o que já existe e colocar em ação o que já existe. Agradeceria muito, muito essa expansão de segurança presente e mantê-los nas ruas, porque a segurança presente, Grajaú, Vila Isabel, o horário é de 6 às 22, e a gente não consegue visualizar, por falta de efetivo. Eu até sei o porquê que antes não tínhamos. E agora, vamos ver, assumindo o novo coordenador, se melhora essa expansão. Conto com vocês, deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Mônica. Passo a palavra, então, para a deputada estadual, Índia Armelau. Bom dia para todos. Meu nome é Índia Armelau. Dona Mônica, eu agradeço a coragem de estar ali. Eu só queria também lembrar uma coisa. A gente tem um governador que apoia a segurança pública, deu carta branca, vai aumentar o efetivo, mas não adianta aumentar o efetivo se a população não entender que a segurança pública é nosso aliado. com a virada de governo, a violência aumentou no Rio de Janeiro inteiro. Isso eu não preciso desenhar o porquê. Então, com eles, botando a cara todos os dias, arriscando a vida por nós, não adianta aumentar o efetivo se a população não entender que eles são os nossos heróis. Então, além de ter essa conscientização nossa, que temos a ajudar a população, a população também tem que ter a conscientização que eles estão por vocês. Então, a única coisa que me preocupa é vir aqui, pedir o aumento do efetivo, fazer o efetivo, mas a população não está por eles. É a única observação que eu faço. O aumento vai ter, o governador já falou, mas a gente precisa também que a população esteja por eles. É só isso. Muito obrigado, deputada Índia Armilau. Passo a palavra, então, a senhora Valéria Farrar Lopes de Lima, presidente da Comissão de Direito à Cidadania. Muito obrigado pela presença, senhora Valéria. A senhora dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos. Bom dia. Queria cumprimentar e saudar a mesa. Fico muito feliz de estar aqui. Eu estou representando a Comissão de Direito à Cidadania da OBRJ, e achei a palavra da deputada Índia muito importante em relação a essa questão. Acho que é importante que nós possamos estreitar a sociedade com a polícia. Pelo meu contato, meu conhecimento na OAB, eu sinto que existe, até mesmo do próprio jornalismo, uma intenção grande de colocar sempre a polícia, a polícia que mata, a polícia que enfrenta, e, obviamente, que dentro da polícia nós temos vários trabalhos e várias funções. Acho que é necessário, principalmente, conscientizar a população que nós estamos no macrosistema. E se a população, ela não tiver consciência de como é importante nós caminharmos juntos, como a saúde, alimentação, saneamento, então, assim, é um macrosistema, mas nós não podemos deixar em apartado a polícia. A polícia faz parte desse sistema de políticas públicas e nós estamos aqui para apoiá-los, e eu agradeço o espaço. Obrigada. Muito obrigado, senhora Valéria. Passo a palavra, então, para a doutora Lúcia Helena, coordenadora de defesa criminal. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer o convite em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, deputado Márcio Galberto, muito obrigada, e gostaria de registrar, de deixar totalmente disponível a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para caminhar junto com a segurança pública. Eu falo em nome da Defensora Pública Geral, a primeira Defensora Pública Mulher do Estado do Rio de Janeiro, Defensora Pública Geral, e torno totalmente disponível o serviço da Defensoria Pública. Nós temos toda uma área de saúde que pode amparar a população, a coordenação da mulher que caminha junto nos assuntos tocantes à violência doméstica e familiar contra a mulher. Não há como falar em segurança pública sem que nós possamos alinhar a violência doméstica e familiar, que nós sabemos que vem aumentando cada vez mais. Então, todos nós estamos de braços dados para trabalhar com todas e todos e contem sempre conosco. A Defensoria Pública, também é importante dizer, nós temos um departamento de pesquisa que mapeia toda a porta de entrada do sistema prisional, as audiências de custódia, assim como também o efetivo carcerário. É importante que se tenha noção desse número, é importante que se tenha noção, uma visão global de tudo isso, e eu quero deixar completamente disponível as pesquisas da Defensoria Pública, de forma a somar com a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Contem sempre conosco, estou à disposição. Muito obrigado, doutora Lúcia Helena. Muito obrigado mesmo pela presença. A senhora sempre se faz presente aqui. A Defensoria sempre está presente. Muito obrigado de mim mesmo. Muito obrigado. Passa a palavra, então, ao senhor João Alberto Brito, vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança e Associação de Moradores da Grande Tijuca. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Faço uma saudação à mesa e aos presentes aqui hoje. Olha só, eu não vou ser redundante. Alguns colegas já falaram anteriormente, para a gente não ficar repetitivo, deputado. Eu só quero antes falar do trabalho hercúleo que as Forças de Segurança da Grande Tijuca fazem hoje. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e a quase inexistente, efetivo, um efetivo quase inexistente da Guarda Municipal, que faz um trabalho espetacular. Eles estão disponíveis, nós temos grupos de WhatsApp, tanto do Conselho Comunitário de Segurança, quanto da Associação. Eles estão em todos os grupos, 24 horas. Respondem às três da manhã, às duas da manhã, às seis da manhã, a mesma pessoa responde. Então, é muito importante colocar isso. Agora, antes de ser um problema de segurança, e eu vim de agência do governo, da área de segurança e inteligência, antes de ser um problema de segurança, é um problema social. Muitos problemas administrativos, eles são percussores a problemas de segurança. E é o que acontece. Se você andar, não só pela Tijuca, Grande Tijuca, nós representamos sete bairros da região, mas se você andar pela Zona Sul, à noite, pelo centro da cidade, você vai ver uma legião, você pode andar meia-noite, sair de casa meia-noite, você vai ver uma legião de pessoas com um saco preto arrastando-a pela rua. Essas pessoas são culpadas? Não. Elas, por um lado, elas são vítimas. Mas elas, com o tempo, acabam não catando só latinha. Conforme foi colocado aqui, começam a assumir portões de condomínios, qualquer tipo, ralos. Hoje mesmo, eu estava ali, eu estava lendo. Levaram um bueiro ali na Conselheiro Olegal, em frente ao Maracanã, para ser vendido. Então, são pessoas que estão em dificuldade muito grande. Viram o problema de segurança, se tornam problema de segurança. Mas, antes disso, é um problema social e tem que ser visto de outra maneira, porque, do jeito que está, a segurança não está dando conta. Em que pese o baixo efetivo, a estrutura que vai ser melhorada, conforme a deputada colocou. Mas, deputada, nós vamos correr atrás do rabo. Porque, como a senhora mesmo falou, vai aumentar a estrutura, mas, se o problema social não melhorar, vai aumentar o número de pessoas na rua. E essas pessoas, nós sabemos, que elas começam, para entorpecer a dor, começam a usar vários tipos de drogas, como o crack, e aí começam a perder o discernimento. Enfim, é uma sequência de ações que vai desembocar sempre na segurança pública, principalmente no caso da polícia militar. Então, eu deixo aqui esse pedido de a gente tentar, juntos, achar uma solução, para que, antes de virar um problema de segurança, a gente possa reduzir isso. Senão, a gente vai sempre investir, 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 e é como se fosse uma guerra. E essa guerra está longe de terminar. Bom, obrigado. Muito obrigado, senhor João Alberto. Muito obrigado pela fala. Bastante esclarecedora. Convido o senhor Pedro Otávio Pereira, da Comissão de Celeridade Processual, da UAB. Doutor Pedro, o senhor dispõe de cinco minutos. Muito obrigado pela presença. Bom dia, senhores. Bom dia, mesa. Doutor Marcos, senhores deputados. Eu sou morador, também da Tijuca, e o que o colega falou aí é perfeito. É um problema social. Antes de atacar com a polícia, tem que haver um sistema de assessoramento social. Por que aquelas pessoas estão ali na rua? Como ajudá-las? É muito simples chegar e falar, não, ela assaltou, ela roubou, ela matou. Mas por quê? É uma questão social. E o policial é a ponta. É o que se vê, é o que se critica. Muitas vezes, dão a sua vida por uma outra pessoa qualquer. Eu tive um problema recente de um caso relativamente sério. Acionei o 6º do batalhão do comandante e ele foi super solícito. Então, nós temos que confiar na polícia, solidarizar com a polícia e também acreditar que o sistema social tem que mudar. muitos moradores de rua são vítimas, são invisíveis, são descartados. Como ajudá-los? Essa pergunta eu não sei responder. Obrigado, senhores. Muito obrigado, doutor Pedro. Passa a palavra, então, para o senhor Mauro Sérgio Rangel, da Associação de Moradores e Amigos da Praça da Bandeira. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade e saudar a mesa. A deputada Índia falou na questão do efetivo e da população apoiar. Deputada, a senhora pode ter certeza que a Grande Tijuca, a Praça da Bandeira, a qual aqui eu represento, a Nova Tijuca, a Viga, todas as entidades que trabalham com os moradores e comerciantes da Grande Tijuca apoiam o trabalho do comandante Braz em frente ao 6º Batalhão, apoia a 18 DP, apoia a 19, apoia a 20 DP. O nosso problema, como disse o representante senhor Pedro ali, e o João muito bem esclareceu, é uma questão social. E nós temos hoje muita isenção de imposto para as entidades religiosas. Então, eu tenho uma proposta que é fazer que pode se começar como um embrião na Grande Tijuca. as igrejas, os templos de Umbanda, Candomblé, budista, seja lá qual seja a denominação religiosa, eles fazem as ações sociais, dando roupa, dando comida, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos, através dessas entidades, fazer um cadastramento dessa população de rua. Vamos começar a separar o joio do trigo. O sexto batalhão já teve um efetivo de quase 1.400 homens. Hoje tem, se eu não me engano, 405, há 410, eu não sei o número exato. Não adianta botar 10 mil policiais na rua, seja no Estado, seja em qualquer região, se não for feito, encarado de frente, que nós temos um problema social que é responsabilidade de todos, independente de posição política, direita, esquerda, o problema é nosso, é de toda a sociedade. Nós temos a obrigação de nos unir e fazer um trabalho de cadastramento. Eu fiz, há pouco tempo, uma viagem à Poços de Calda, e a cidade tem, óbvio, não tem como se comparar a Poços de Calda com o Rio de Janeiro a nível de tamanho. A cidade tem placas espalhadas, não dê dinheiro para os moradores de rua, ligue para o número tal. E você liga e as pessoas aparecem, vão lá, recolhem os moradores, levam, dão banho, fazem uma triagem, vê quem é de fora, perguntam se quer voltar para a sua cidade de Natal. Então, já passou da hora de a gente fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Pegar os bons exemplos, que se tiver, seja de onde for, e copiar. E a questão social, não cabe somente a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no nosso caso. A gente tem que chamar aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e botar ela sentada dentro dessa casa, dando respostas e tendo atitudes concretas concretas em parceria. O governador do Estado e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro se uniram para ir brigar pelo aeroporto. Então, está na hora de brigar pela questão social, está na hora de brigar pela questão da segurança pública. Porque o eleitor, depois que passa a eleição, ele não, 90% dele, não quer saber se o parlamentar, o legislador, é de direito ou de esquerda. Ele quer saber que ele precisa que as coisas sejam feitas. Muito obrigado, senhor Mauro Sérgio. Passo a palavra, então, para o senhor José Jandir Borges, da Sociedade de Assistência Social. O senhor dispõe também de cinco minutos, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Agradecer a Légio por essa comissão. Eu sempre participei de todas as plenárias que convocaram, desde a época do Escracha e do Dr. Zaqueu Teixeira. Isso tem alguns anos, né? Então, eu sou um que vem lá de trás do Conselho de Segurança também, Márcio, do deputado. Já estive umas três ou quatro vezes na sua ispo, lá na ispo 14 Bambu. Agora, vamos falar do que interessa. O problema social. Eu acho que ninguém aqui fez mais o social do que eu. O que é presente? Olha isso aqui, isso aqui era a favela de luxo no alto da Boa Vista. Favela de luxo. Sei lá, o Tijuaçu e Matamachado, ali no alto, o coração do alto. Infelizmente, hoje, com esse problema crônico que tomou conta do Rio de Janeiro, o tráfico entrou e tomou conta. Está um absurdo aquilo lá. As casas se valorizando. E eu levei, para vocês terem uma ideia, o projeto Bairrinho, foram quatro milhões e pouco. Está aqui a planta, olha. E depois levei o PAC do governo federal. Mas aí, para vocês terem uma ideia, eu dei um tiro em cada pé meu. Eu cheguei a sustentar a creche dois anos sem convênio, porque eu tinha outros contratos. Fui presidente da Associação do Morador do Tijuaçu há 16 anos, tendo eleições normais. E, infelizmente, hoje está entregue lá. Só tem a creche que eu deixei. Eu tinha vários convênios que dava emprego, levava curso para aquela juventude, encaminhava muitas das vezes para o emprego. Eu tinha uma parceria com a CR22, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, que a gente tinha uma parceria que encaminhava para o emprego. Com o Movimento Viva Rio, com o Sesc, com o Fijan, tive parcerias. Hoje o cara não quer trabalhar. Está lá 13 anos na associação e o povo, olha, não estou nem aí. Então, aí, faltou só a regulação fundiária. E a coisa está desvalorizando, porque cresceu desordenadamente. É um absurdo. A prefeitura investiu 4 milhões, e o governo federal, se não me engano, 8 milhões do PAC, e não aconteceu o que deveria, que é o PAC Social fazer a regularização. Infelizmente, as pessoas ficam omissas aquilo que está lá. Eu nem estou morando lá, todo mundo me conhece. Eu tenho minha ONG, representativa lá, inclusive faço parte do Laios São Cristóvão, vários clubes. Vamos fazer uma feira de saúde, sou o diretor social, está aí o Ronaldo Brito, que é o presidente da Arca Pena, e vamos fazer uma feira de saúde lá no Mata Machado, em junho, comandante. Vamos pedir seu apoio, porque aquilo ali não está fácil, não. Não está fácil. E eu fazia a reunião lá. Eu já fui presidente desse conselho nove anos. Eu estou aí, o Jaime, desde a segunda diretoria da Maria do Céu. Eu substituí o Gelseni, que era o diretor social do clube municipal na Doque Lobo, que veio a falecer. Maria do Céu me chamou, me convidou, e eu assumi. E fomos trazendo as comunidades para participar. Mas, olha, se você não der meios, eles não andam, eles estão igual zumbi. As pessoas se viciam de uma tal maneira, eu moro ali na freguesia hoje, e eu vejo ali aquela situação da CDD, infelizmente, se o Estado não deixar de ser omisso e assumir o seu papel, isso é para o governador, o Márcio, o presidente da comissão, tem que assumir, assumir mesmo, não é deixar uma facção tomar conta do Rio de Janeiro, isso é um absurdo. Onde é que nós estamos? Bota o BOP, o BP choque, está lá dentro do Gardena, porque senão o Gardena azul vai virar Gardena vermelha, emendar com o Rio das Pedras, Morro do Banco, invadiram o Morro do Banco, o presidente é o major reformado da PM, se ele estivesse lá, ele tinha ido a óbito. Então, senhoras e senhores, é triste, mas é a realidade do Rio de Janeiro. Então, se a sociedade do bem não se mobilizar, nós vamos ser engolidos. O doutor Hilton está aí fazendo um excelente trabalho lá na 19, acompanhou o trabalho dele na 17, na 21, tem um macinho lá, mas as pessoas têm medo. Olha só, João, quantas pessoas vêm do alto na reunião? Um ou duas. As pessoas têm medo. As comunidades sumiram todas. Na minha época, eles participavam. Até desde a época do coronel Fernando Príncipe, o Caveira, ele perguntou dentro da 19, por que você vai deixar de vir a reunião? Você foi ameaçado? O cara, lógico, não vai dizer que não. Mas, porra, a situação, eu gostei muito da palestra que o doutor Hilton deu na última reunião, que ele falou a realidade. Infelizmente, você prende ou prende, o cara vai para a audiência de custódia, sai na tua frente rindo. É o Brasil, infelizmente, é um ativo judicial que a gente está vivendo. Me desculpe aí os defensores do direito, mas é isso aí. E quero dizer a vocês que eu levei até a deputada Marta Rocha em uma reunião na Alta da Boa Vista, coisa que eles não fizeram a reunião lá ainda, e a Marta Rocha foi lá, foi a maior reunião, o maior número de gente que eu fiz. Dia 1º de novembro de 2016, eu tinha sido reeleito lá no Conselho da Tijuca, e deu mais de 120 pessoas naquela reunião. 104, pode olhar o livro lá, João, que assinaram o livro. Muita gente, a gente esqueceu, porque teve muito tumulto, e ela escutou, ela foi lá, defendeu na palestra dela, porque naquele momento, muitos dos senhores estavam sem seus pagamentos, porque o Estado estava em nada de plente, estava em dívida, e ela deu uma palestra muito bem dada sobre a situação financeira do Estado. Hoje o Estado tem dinheiro, porque vendeu a CEDAI, só não aplica se não quiser. Comandante Blais, eu sempre falei, eu não sou contra o Tijuca, nem o Grajaú, nem o presente, porque é o RAIS que paga. Eu sou contra diminuir o efetivo do batalhão, que é o batalhão que é responsável na cabeça e que toma na cabeça também. Está bom, senhoras e senhores? Então, é triste, eu vou fazer um relato rapidinho para encerrar. A minha primeira diretoria foi uma diretoria armada. Eu tinha um sargento da 5ª Brigada do Exército, eu tinha um sargento do 6º Batalhão e um cabo da Aeronáutica, mas ninguém era milícia, ninguém cobrava nada a ninguém, pelo contrário, fizemos um social resgate. E, hoje, eu falei para o Marcelo Martins, o comandante Blais, é uma vergonha o batalhão não dá sustentação e o oficial teve que se mudar da comunidade, porque o tráfico se instalou ali, dali do Martins para cá, depois que a Priscila saiu, o coronel Priscila saiu, a coisa desandou. Infelizmente, é triste a realidade. E o sargento do Exército veio a óbito, porque, consequência, e o, até o Silva, que era do tenente, do 23, se mudaram, porque não dá para ficar. Entendeu? É triste a realidade, viu, gente? Alto da Boa Vista, que era um dos melhores bairros do Rio de Janeiro. Obrigado a todos, boa reunião. Boa, boa. Muito obrigado, senhor José. Passo a palavra, então, para a senhora Ângela Simões, historiadora e moradora da Grande Tijuca. Vou deixar isso aqui, senhora. Depois faça a cópia para ela. Bom dia a todos. Sou Ângela Simões, moradora da Tijuca há muito tempo. Estudei no Santa Marcelina, lá do Alto da Boa Vista, que o rapaz acabou de falar. Conheço o bairro da Tijuca a fundo, fora a história, o patrimônio, a cultura. Eu, como moradora, eu vim para falar que está insustentável às pessoas que estão morando na rua. Não sou contra nem a favor, eu sou contra, sim, as pessoas ficarem na rua, crianças, famílias, não ter dignidade de moradia, nem diz tudo. Então, eu sou meia fora da normal, porque, essa semana mesmo, eu fui no Conselho Tutelar, me apresentei, falei, menina, eu estou com 70 anos, eu quero ajudar isso aqui, eu quero sentar, quero fazer um projeto de desenvolvimento para apanhar essas crianças da rua. Não sei como, com quem eu posso falar. Não me deixaram falar. não, estamos em reunião. Eu gosto de fazer muito projeto de desenvolvimento. E, na rua, eu sei que todos os comerciantes, está de julga, eu vou de porta em porta, converso com todos, está a Praça Sãs Penha, e todos afirmam, Angela, eu ajudarei no que for capaz, inclusive financeiramente para a polícia, ouviu, comandante? Se precisar comprar motos, comprar qualquer coisa, no bairro, para circular, nós vamos dar o apoio. Aí eu falei, eu não sei como fazer. Então, o que eu falei para eles? Eu vou ver se eu faço uma reunião, tento a minha casa, vou abrir a minha casa para chamar certas pessoas de algumas instituições, que eu não sei quais são, para formar um elo, que está faltando aqui, gente, só nessa reunião em todos, é sentar e fazer um elo de desenvolvimento, de projeto, que vai adiante. Não adianta um falar uma coisa, outro falar uma coisa, e parar aí. Não, vamos reunir outra área, em todas as áreas complexas, sentar e vamos fazer um projeto para obter, finalmente, aquele objetivo, chegar no fim. Eu não sei nada de direito, não sei. Eu não sei nada de economia, muito pouco, mas de direito, menos ainda. Então, estão faltando a mim esses elos, eu e com vocês. Eu abro a minha casa para sentar, para depois, a gente vai pedir ao Tijuca, tênis clube, para abrir depois a porta, para levar as soluções. Não adianta falar sem soluções. Tem que se reunir, cada um na sua área, vamos sentar para obter soluções, para falar. Ah, eu não sei solução. Vamos sim, vamos levar essa solução. tem um colégio que nós podemos fazer para as crianças da rua, vamos fazer que as crianças vão entrar perto das comunidades, não sei como, que entrem de manhã, saiam já só para dormir, já alimentados, e os pais que não tiverem condições vão ser obrigados a fazer cursos profissionalizantes dessas escolas. Para quê? Poder receber os filhos depois em casa. não adianta dar só estudo para os filhos, seus pais não têm condições para nada. Então, eu ia pedir o Senac, Seprae, Firjão, alguma coisa, apoio de estudo também para esses pais, para poder segurar os filhos. E todos juntos, não sou eu, querem a mim, o meu trabalho, eu sento com vocês, eu me tetico, eu sou a própria instituição, ninguém me paga, nunca me pagou. Eu faço as minhas coisas por mim e pelo social, pelas pessoas. e o comandante, Plágio, meu tio foi super, tive um tio que veio de Brasília, comandou aqui no Rio de Janeiro, viu? O Caio Modiné, muitos antigos. É só isso, eu só quero ajudar o meu Rio e na minha área de patrimônio também, porque eu estou vendo muitas coisas aí largadas e ninguém sabe aproveitar. Como aproveitar? Coloque estudo, coloque alguma coisa ali dentro. Está de pesquisa e desenvolvimento. Adorei quando a senhora falou da pesquisa. Quem sabe responder aqui? Quantas pessoas estão na rua da Tijuca? Eu não sei. Da onde que eles vieram? Do bairro? De outro estado? De outro município? Muitos querem voltar, não tem como. Como é que nós vamos fazer para ajudá-los, para retornar para a sua área, para a sua família? Como podemos fazer isso? Eu não sei. Eu estou precisando de ajuda, é só isso, para sentar, reunir e fazer, para quem quiser. Então, alguém abrir um espaço que reúna todas as áreas, todas, dos conhecimentos, para sentar e formular alguma coisa, um objetivo, para ter uma solução para essas pessoas, é isso. E para nós mesmos. Os comerciantes, digo novamente, estão querendo ajudar, até financeiramente. Aí eu falei, ah, eu vou chamar, aí um me ofereceu, a senhora quer alguém para tomar conta? Eu falei, não, não quero milícia aqui, eu quero soluções. É isso aí. Eu sou muito determinada, firme, entendeu? Vocês me desculpem. Não coloco pano quente, não. Eu olho nos olhos e falo das pessoas. E vou me desculpar mais ainda. Eu sou muito assim, não é doutor, não é ministro, não é nada. É a pessoa humana que eu sempre vi, que eu sempre vejo. Eu vi a polícia presente nascer na Associação Comercial do Rio de Janeiro com o doutor Francisco Horta, estava lá presente, e outros lugares que eu permaneço. Eu só quero o bem do meu Rio de Janeiro. E quis levar também para Tijuca, a área turística. Eu ia levar, na hora que eu saí do Leme, retornei a morar na Tijuca, eu ia levar um bondinho que fosse até o Alto da Boa Vista, turisticamente. Não quiseram. Eu acho que ali nós temos que melhorar, chamar o turismo para o financeiro rodar. Só isso. Estou aqui, tá? Obrigada. Muito obrigado, senhora Ângela. Eu só gostaria de fazer uma breve consideração para que vocês tenham ideia. Na minha fala, eu voltarei a isso. Mas, em 2022, a LERJ repassou para a Prefeitura 20 milhões de reais para que a Prefeitura pudesse usar no social. E, na semana passada, por não sabermos como que esses recursos foram usados, a LERJ enviou, encaminhou um ofício para a Prefeitura, pedindo a resposta para esse questionamento. Vocês usaram o dinheiro onde e de que maneira? Então, para que vocês possam estar cientes disso, a Prefeitura também precisa ser chamada à responsabilidade. tem que trabalhar sem ficar pensando em questões eleitorais, em seus próprios interesses, mas trabalhar em prol do povo e da sociedade, que, nesse momento, está muito bem representada, a sociedade, por vocês, moradores da Tijuca, e adjacências. Então, essa cobrança é muito salutar, eu corroboro, é importantíssimo que a Prefeitura se faça presente também, não somente nos períodos eleitorais. Muito obrigado. Passa a palavra, então, para o próximo orador inscrito, que é o senhor Welos. A pronúncia está correta? Velos. Então, ótimo. Muito obrigado. O senhor dispõe de cinco minutos, senhor Velos. Em cumprimento a todos, eu invoco a Constituição. Todos são iguais perante a lei. Acabou. E vejo nessa reunião aqui uma reunião de amigos. Na realidade, todo mundo objetivando justificar alguma coisa. Ninguém objetivamente se dá para responder aos problemas da sociedade. Ninguém vai para a rua olhar os problemas da sociedade. Entendeu? Fica todo mundo vendo suas renovelas, vendo seus programas e, na realidade, não vê o que está na rua. O buraco. O pau-cheiro. A pessoa abandonada está no meio da rua e o prefeito tocando samba. Entendeu? Tocando samba com a claque dele. Entendeu? Com os amigos dele e tal, tal. Então, a gente tem que parar com esse negócio da hipocrisia, de falar, eu preciso salvar, eu preciso pegar o coitadinho na rua e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Todo mundo é bonzinho. Bonzinho aqui. Fica tudo certinho, nada resolvido. nós vamos sair daqui, reunião de amigos, todo mundo se cumprimentou e não resolve nada. É deputado, é senador, é assessor e muita gente das comunidades que não fazem nada. Entendeu? Então, é esse o recado que eu tenho que dizer. Os políticos aparecem de quatro em quatro anos e a gente vai e vota neles e elege eles e manda eles. Eles não vão lá. Eles nem vão lá ver os buracos da rua. Eles não vão lá ver o que está vazando. Então, aí nós estamos discutindo aqui problemas, problemas macros lá de cima, quando, na realidade, nós temos que ver o chão. É no chão que a gente vive. É no chão que a gente começa a consertar uma construção. Entendeu? Então, é só isso. Eu não vou me perder em conversar. Eu vejo essa policial de... A polícia não tem nem efetivo nem vontade. Na realidade, são pessoas como nós que, às vezes, estão ali correndo atrás de alguma coisa para resolver alguma coisa e, na realidade, não tem efetivo nem tem vontade. Hoje, a gente... Depois que nós tivemos o celular na mão de todos, nós passamos, tivemos essa polícia presente, todo mundo com o celular na mão. Estava brincando ali. Na realidade, aí a gente vê morre o policial, morre e não sei o quê. Morre porque, de certa forma, não se pôs, não se colocou em prontidão, em prontidão de sua própria segurança. Como é que vai cuidar da segurança de alguém? Entendeu? Aí a gente vê aqui um monte de discurso bonitinho, todo mundo falando e todo mundo com seus projetos de teto, sem cuidado do Olices. É só isso que eu queria dizer. muito obrigado, senhor Velos. Passo a palavra, então, para a doutora Jane Carvalho, advogada e membro da Comissão de Cidadania da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. A senhora dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Obrigada pela participação. Eu vim aqui em nome da OAB, sou da Comissão da Cidadania da OAB, e viemos trazer aqui o nosso apoio principalmente aos policiais militares. Eles, sem sombra de dúvida, são o nosso alicerce aqui, são a nossa segurança. Nós precisamos dele, nós confiamos neles, nós confiamos totalmente neles. Nós precisamos deles para esse momento crítico que nós estamos passando no Rio de Janeiro. Sem eles, nós não somos nados, precisamos apoiá-los muito. Muito obrigada a todos. É só isso que eu queria falar. Muito obrigada, muito obrigado, doutora Jane. Passo a palavra, então, para a doutora Lúcia Volotão. A senhora deseja falar, doutora Lúcia, ou não? Já está bem representada. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Passa a palavra, então, para a doutora Valéria, já falou. Sim. Passa a palavra, então, para o doutor, para o senhor Jaime Miranda, presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Muito obrigado pela presença, senhor Jaime. O senhor dispõe de cinco minutos. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Cumprimentando a mesa, cumprimento a todos os presentes. na década de 70, por volta de 75, 76, começou a obra do metrô aí na Praça São Espenha. Subiu um grande buraco, que foi até 82, quando foi inaugurada a estação São Espenha, e isso causou um transtorno muito grande para o comércio e tal. Por coincidência ou não, durante a década de 80, a Tijuca, que era um bairro tranquilo e tal, começou a ser estigmatizado como um bairro violento. Isso foi se estendendo até que, no início da década de 90, a Praça São Espenha passou a ter uma grade. Eu não sou especialista em segurança, mas eu frequento as reuniões no batalhão desde que chamava café no batalhão, e venho acompanhando e tal. Mas aí, como eu falei, na década de 90 até o início de até perto de 2010, nenhum estabelecimento de um empreendimento imobiliário, seja aí comercial ou de moradia, eram feitos na Grande Tijuca, com raríssimas exceções. Em 2010, 2011, desculpe, eu não lembro direito a data, foram implantadas as UPPs na Tijuca, Salgueiro, Formiga Borel, Macaco, enfim. E aí, com o efetivo do 6º Batalhão, mas todas essas comunidades que cresceram de uma maneira substancial na década de 80, na década de 90, com essas UPPs, o que aconteceu foi que os índices de segurança despencaram. Não tenho certeza absoluta, mas, talvez, na 19, eram 100 roubos de automóvel por mês e despencou para 10 ou uma coisa parecida. Quer dizer, quando, e junto a isso, também teve a UOP Tijuca, com mais, a primeira UOP da Prefeitura, da Guarda Municipal, com mais de 200 homens da época. Enfim, o que eu penso é que, quando foram implantadas as UPPs, elas entraram com a polícia, que é uma polícia de proximidade, eu acho que, na época, faltou que entrasse um serviço social, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, quando as UPPs tinham um efetivo que conseguia dar uma segurança na comunidade, a grande Tijuca, como um todo, foi muito beneficiado de todos os itens, todos os índices de segurança despencados. Eu acredito, como eu disse, eu não sou um especialista de segurança. Toda vez que a gente é solicitado pela mídia para dar uma entrevista, a gente fala que aponta os delegados, os delegados de 18, 19, 20, comando do Sexto Batalha, a Leão, eles não tiram água de pedra, eles tiram leite de pedra. A gente precisa é que o executivo, o legislativo, consiga rever, pegar essa experiência que a gente teve com as UPPs, que transformaram a Tijuca, transformaram a Tijuca, deixou de ser estigmatizado como um bairro violento. A prova disso são as dezenas de empreendimentos imobiliários, sejam eles residenciais, ou comerciais. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor Jaime Miranda. Passo a palavra, então, para a deputada estadual, Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Márcio Gualberto, que preside essa audiência, deputada Índia, cumprimentar o coronel Blatz e o delegado Hilton, em nome deles, porque eles são os meus comandantes e o meu delegado titular, já que eu moro na Tijuca desde 1995, no mesmo lugar, na Rua Marquês de Varença, desde 2001. E pedi ao deputado Márcio Gualberto para falar agora, porque me sinto também um pouco, quero que essa fala seja também um pouco da moradora da Tijuca, dessa moradora que está há mais de 20 anos na Tijuca, e que acompanhou todas as transformações que a Tijuca teve nos últimos 20 anos. E, começando a responder aqui a pergunta da presidente da Associação dos Moradores de Vila Isabel, eu quero dizer que eu, Marta Rocha, tenho duas leis que tratam exatamente sobre a questão de roubo de metal, de fios, de ferro-vério. Essas duas leis determinam medidas administrativas que permitiram hoje que a polícia civil fizesse o cadastro e fiscalizasse também esses ferros-vérios. A segunda lei estende para a delegacia de serviços delegados a atribuição também para essa fiscalização específica, para essa investigação. Por quê? Porque quando eu digo fio, eu fico sem telefone, eu fico sem internet. Quando eu roubo ou eu furto o bueiro, eu acabo também interferindo na questão do atendimento da CEDAE e na segurança dos moradores. A população de rua é uma realidade crescente na Tijuca. E aí eu quero fazer o meu lamento, lamentar de não ver aqui nenhuma representação da prefeitura, que eu tive até o cuidado de indagar ao deputado Márcio Gualberto se haviam sido convocados, convidados. E o foro, mas lamentavelmente, nenhuma autoridade da prefeitura esteve presente. Por que eu queria que a prefeitura estivesse aqui? Porque parte dessa responsabilidade é, sim, da prefeitura. E eu fui uma dos parlamentares, deputado Márcio Gualberto, com certeza, deputado Rodrigo Amorim, com certeza, que nos dirigimos ao presidente da LERJ para pedir informações sobre o que tinha sido feito com os 20 milhões do ato de Pega Gualberto. Porque esteve aqui a secretária de ação social à época, teve foto, teve notícia, e, efetivamente, ela, ou melhor, a prefeitura não nos deu notícia sobre isso. Então, é óbvio que o presidente dessa casa, deputado Rodrigo Bacelar, imediatamente, diante das nossas informações, questionou a prefeitura. A deputada Índia Armelau não estava presente ainda nesse cenário, mas, se aqui estivesse, também teria tido o mesmo conduto. Então, assim, isso mostra que, de alguma maneira, a Assembleia Legislativa está sensível a essas questões, de dar sua contribuição, seja no âmbito da atividade do parlamento, mas, seja no âmbito, também, de ajudar os órgãos que possam estar tendo dificuldades. Então, a Assembleia Legislativa garantiu o chamamento dos soldados do concurso de 2014, a Assembleia Legislativa fez uma doação para outros entes do governo do Estado, ou seja, o que a Assembleia Legislativa economiza está sendo direcionado para atividades do Poder Executivo. A outra questão que eu quero falar é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida que os nossos comandantes e os nossos delegados vão chegar aqui e vão apresentar índices favoráveis. Eu não tenho a menor dúvida, comandante Blatt, porque eu acompanho os dados do ISP, em particular, os dados da minha Tijuca. Então, é óbvio que a gente tem uns problemas que são pontuais e nevrálgicos, que é a questão, por exemplo, do roubo de auto, mas a produtividade da 19ª aumentou, a produtividade do 6º Batalhão aumentou, a redução de alguns crimes aumentou. Então, na verdade, a gente vai, se comparar os dados, a gente vai poder dizer que a Tijuca não é um bairro violento. Mas o que a gente está discutindo aqui não é dado estatístico. O que a gente está discutindo aqui é a sensação de insegurança. É disso que a gente está discutindo. Então, para discutir a sensação de insegurança, eu quero dizer que a gente precisa de outros componentes além dos componentes da Polícia Civil e da Polícia Militar. E quero parabenizar os comandantes e os delegados, porque é muito bom a gente ver aqui nessa audiência o reconhecimento da comunidade aos trabalhos que estão sendo dirigidos pelas forças de segurança. e aí eu quero dizer o seguinte, eu sou moradora da Tijuca e tudo o que eu quero e tudo o que eu faço eu faço na Tijuca. E outro dia fiz um exercício comigo mesmo em casa e tracei deputado Márcio Roberto e o deputado Amorim, o vereador Amorim com certeza vai contribuir, eu tracei uma linha entre a Conde de Bonfim e a rua de trás que é, agora eu me esqueci, que é a rua da, já falo, entre a Conde de Bonfim e a outra rua que é a rua do metrô da Tijuca, doutor Satamini, obrigada, e o doutor Satamini. E se a gente traçar uma linha reta entre, vamos começar aqui pegando aqui no início do Estácio, logo no início da Tijuca, a gente vai ver o Banco Itaú, o Banco Bradesco, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, tomado de população de rua. Se a gente for pegar os pontos de frequência dos moradores, a gente vai ver que ali no Largo da Segunda-feira, naquela estátua da Gabriela Soldapaz tem, atrás, exatamente em frente, esse é meu, eu aciono várias vezes, vereador Amorim, a subprefeitura, atrás, exatamente em frente, a saída do metrô da São Francisco Xavier, está se formando ali. Um, eu não consigo entender o que está se formando ali, eu queria pedir atenção aos delegados da região, eu fui delegada da 18ª. Eu não consigo entender se ali está sendo apenas o momento que as pessoas descansam porque vieram coletar lata, alguma coisa assim, ou se ali está se montando um comércio irregular de materiais que são objetos de furto. Então, é só para mostrar que essas questões têm que estar interligadas. Então, assim, o que eu assisto como deputada é que quando eu falo, claro que quando eu ligo para a subprefeitura, imediatamente eu já liguei, eu já escrevi para o prefeito Eduardo Paz num domingo às 5 horas da tarde, às 7 horas da noite a Secretaria de Ação Social estava lá, mas não é isso, não é isso que a gente quer. Então, eu acho que tem que haver uma interlocução entre essas questões, porque se de um lado a gente entende que esse não é uma tarefa da polícia, aí eu queria usar um pouquinho com os meus comandantes e com os meus delegados. O que a gente está vendo hoje na Tijuca é a presença de cracudo nas ruas principais da Tijuca. Marta está querendo dizer o que com isso? Não estou mandando nada de regular, isso nunca aconteceu na Tijuca. Então, eu vou dar o exemplo, em frente à igreja São Francisco Xavier, tinha lá um cracudo assustando as pessoas na hora da missa. Eu tive que fazer uma intervenção, porque ando com segurança, porque meu carro foi alvejado em 2019, eu assistindo à missa na Igreja Bom Jesus do Calvário, as pessoas me chamaram dentro da igreja porque tinha um cracudo exatamente intimidando as senhorinhas que estavam saindo da missa, da missa anterior. Então, assim, se tem um cracudo, ele comprou essa droga como? Então, como é que ele chegou ali? Acho que tem uma linha também de investigação que é possível também desenvolver. Então, assim, eu acho que, eu não estou aqui querendo dizer que é responsabilidade apenas da polícia ou da assistência social, é nossa responsabilidade também. Mas eu quero que os senhores entendam que a LERJ fez a sua parte. A LERJ disponibilizou 20 milhões de reais para a Prefeitura do Rio de Janeiro e a secretária Laura Carneiro veio aqui receber e tirou foto. Então, é justo e legítimo que os deputados, na figura do presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar, queiram saber o destino desse dinheiro. E o que foi dito aqui, o deputado Márcio Galberto vai se lembrar, que era para o fortalecimento e criação de abrigos. Então, a gente precisa saber. Agora, eu acho que tem que ter uma ação contínua que faça essa ligação efetiva. Eu, assim, por exemplo, eu passo ali no Largo da Segunda-feira e logo em seguida a gente vê um ferro velho ali atrás, na Delgado de Carvalho. Isso pode? É ali? É o local que tem que estar? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar também, as forças policiais também, a intimar. Eu, enquanto chefe da Polícia Civil, eu disse o seguinte, se eu encontrasse máquina dentro de bar, restaurante, bar ou padaria, o dono do estabelecimento ia ser autuado por contrabando. No dia seguinte, o prefeito, que é o mesmo prefeito à época, o prefeito baixou um decreto, uma portaria, dizendo o seguinte, que ele iria perder a licença de continuar funcionando. Então, a gente precisa também, deputado Marcio, talvez esse seja o nosso papel, de fazer essa ligação. E, para terminar, eu quero dizer o seguinte, eu me solidarizo, Jaime, acho que foi Jaime que falou isso, com a questão que ele falou aqui, do que podem fazer as instituições religiosas. Acho que, na Tijuca, a gente tem seis ou sete igrejas católicas. Ontem eu assisti a missa na Nossa Senhora de Lourdes e o padre, o padre Valtemario Frazão, fez pedido de cobertor e ainda nos alertou. Não me tragam cobertores usados, as pessoas merecem cobertores novos. Então, eu quero dizer o seguinte, a Tijuca tem sete igrejas católicas, tem dois, estou falando de Tijuca, Grande Tijuca, tem dois centros, pelo menos, kardecistas ou espíritas, tem também inúmeras igrejas evangélicas. Se cada uma dessas instituições decidisse cuidar de duas pessoas, duas pessoas apenas, a gente teria uma redução concreta. E aí cuidar é cuidar mesmo, é buscar a área da saúde para ver o que está acontecendo, é tentar ver se essa pessoa não pode ser colocada no comércio local, alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa interligação. Eu gosto muito dessa ideia, já fiz até, já tive a oportunidade até de conversar sobre isso com o Dom Agani. Então, para terminar, eu quero dizer assim, é óbvio que a gente reconhece o valor e a importância dos policiais civis, dos policiais militares, da Guarda Municipal, do segurança presente. Quando eu saio da Marquês de Valença, entro na Carmela Dutta, sempre vejo a segurança presente fazendo ali abordagem. Mas o que a gente tem que discutir aqui não é apenas índices de violência. O que a gente tem que discutir aqui que é a sensação de insegurança que está? E aí cabe à sociedade também, cabe à sociedade também fazer o seu papel. Eu, por exemplo, na rua que eu moro, houve uma pessoa que foi oferecer segurança privada. Não era milícia. Não era milícia. Era segurança privada. E os moradores, os síndicos daquela região, porque me conhecem no dia a dia ali, e me encontram no dia a dia, bateram na minha porta e vieram me perguntar. E eu disse, não faça. E comuniquei ao comandante, comuniquei ao delegado de polícia. Então, assim, é preciso também, porque não é o síndico que tem que comunicar. A gente sabe que é vulnerável, mas eu acho que, se a associação sabe, a associação seja esse canal de interlocução com as forças de segurança. Falei demais, me desculpe, mas é que eu tenho muita alegria de morar na Tijuca, e é ali que eu quero ficar. Obrigada, obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. A título de tornar público, já na esteira do que disse a deputada, para que vocês tomem conhecimento, o Estado tem o Hotel Popular, o RJ para Todos, com ações sociais, e o segurança presente, que estão atuando. na gestão agora do presidente Rodrigo Bacelar, o segurança presente também ampliou os horários na gestão, ou seja, na zona sul, até as duas horas, duas horas da manhã, e na zona norte, o segurança presente está indo até as 22 horas. todas as duas horas. Tudo isso, graças também à Alerj, que está fiscalizando. Então, vejam aqui, na gestão do presidente Bacelar, junto com a nova mesa diretora, e compromissado com todos os deputados da casa, a Alerj tem atuado na questão da segurança pública, tem atuado na questão social, e, inclusive, como muito bem falou a deputada Marta Rocha, fazendo, às vezes, daquilo que seria de competência da prefeitura. Então, feitas essas considerações, passo a palavra para a deputada Índia Armelal. Oi. Bom dia novamente. Só para a gente conseguir terminar aqui, muita gente falou sobre problema social, mas poucas pessoas sabem a realidade da polícia, do segurança presente, dos nossos heróis que estão na rua. No Rio de Janeiro, nós temos uma coisa diferenciada. Os traficantes, as vítimas da sociedade, têm fuzil. Aqui é algo totalmente diferenciado, que qualquer ideia que venha para ser implantada no Rio de Janeiro, tem que pensar dez vezes. Uma pessoa que rouba um celular e mata alguém, não é porque ele está com uma dor, e ele foi fumar um craque, e ele afogou a dor ali, ele fez por maldade. Então, a gente tem que entender que existe, sim, um problema social onde a alérgia, eu não estava ainda na candidatura, contribuiu para, e até agora nada foi feito, mas também temos um problema de violência, sim. Se não entendermos que bandido não é vítima da sociedade, a gente não vai andar. Se nós não entendermos que a polícia, teve um morador que falou aqui que falta de vontade, não é falta de vontade, aqui nessa casa a gente apresentou um projeto de lei para que policiais tenham o melhor assistência jurídica, tivemos 38 emendas para o projeto cair. Vocês têm ideia do que é isso? Tivemos um vídeo do Segurança Presente onde ele foi chamado no McDonald's porque tinham quatro homens fazendo sexo. A mídia tentou arrebentar o policial do Segurança Presente falando que ele era homofóbico, transfóbico, o raio que o parta. Então não é falta de vontade. Vocês acham realmente que um policial, para tirar um cracudo, ele não vai pensar dez vezes, vai falar, pô, eu vou lá tirar o cracudo, a mídia vai me arrebentar, eu não vou ganhar nada, vou ser suspenso, vou ser chamada atenção, e aí? E a população vira as costas para mim. Então, quando a gente fala que aqui o problema é global, ele é global. Tem um problema social? Tem. Que a prefeitura nada está fazendo. Alô, seu prefeito, tá? Nada faz. Aqui a gente vai ter uma pessoa que vai poder falar com mais, autoridades nesse assunto, que conhece mais. Aliás, está vendo a sua parte. Mas a população também tem que fazer. Então, na questão de violência, a gente tem que entender que bandido não é vítima da sociedade. O problema social é outra coisa. Aqui os policiais enfrentam uma guerra por dia, fora a mídia, batendo neles. É isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado, deputada Índia Armelal, pelas vossas reflexões. Passo a palavra, então, para o presidente da Câmara Municipal, da Comissão da Câmara Municipal de Segurança, vereador Rogério Amorim. Não tinha mais nada, queria... Bom dia a todos. Queria agradecer ao nobre vereador Márcio Galberto, parabenizar... Deputado, desculpa, ato falho. Ao nobre deputado Márcio Galberto, quem conduz brilhantemente essa comissão. E eu acompanho o seu mandato também, sempre de forma muito atuante. Meus parabéns. Queria agradecer à deputada Marta Rocha, também um exemplo na política. É uma política bem feita, é uma política séria, independente de ideologia, independente de, em alguns momentos, estarmos em polos opostos do ponto de vista ideológico, mas sempre atuando de maneira muito séria em prol do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Queria parabenizar a deputada Indy Armelal, também, com um trabalho muito sério, muito grande, pelo Estado do Rio de Janeiro. E a representante do general Pazuello, aqui presente também, mostrando que a tônica desse discurso, quando nós falamos de violência, de combate, ela não parte da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, mas sim de um conjunto de ações, de um conjunto de poderes, não só do governo federal, estadual, como municipal, mas também do executivo, do legislativo e também do judiciário, e principalmente da sociedade como um todo. Também sou tijucano, moro na Tijuca, tenho 40 anos, moro na Tijuca há 40 anos também. Então, falo como morador, falo como vereador, com felicidade de ver uma reunião como essa, que agregue a todos esses poderes, a todos esses entes. Mas, mais uma vez, fico triste, aqui já parabenizo também, a presença da Guarda Municipal, sempre presente, uma Guarda Municipal que vem sendo vilipendiada, jogada um pouco de lado, perdendo um pouco do protagonismo político, pelas ações da Secretaria de Ordem Pública que vem tomando nos últimos tempos. Mas a Guarda Municipal sempre presente. Mas eu vou fazer coro à senhora, nobre deputada. Me entristece ver como a Prefeitura encara o problema da segurança pública, faltando a todas as audiências públicas, a todos os atos que versam sobre esse tema. É uma incoerência, e até um grande erro estratégico, achar que a Prefeitura não tem o seu papel, na violência. Eu ouvi atentamente todos os que me precederam nas suas falas, principalmente a sociedade. E todos eles, ou a grande maioria dos discursos, versaram sobre pautas e problemas municipais. Pautas que o município cruza os baços. Não é querendo aqui ser repetitivo, e vou ter que tocar nesse assunto, bem colocou o senhor, que o político muitas vezes vem de quatro em quatro anos e não está olhando o chão. O grande problema é que nós apontamos o chão, apontamos os problemas, fazemos indicações legislativas, mas não cabe a nós, do legislativo, a execução. Cabe ao executivo executar. Nos cabe fiscalizar, ouvir, fazer leis, e principalmente fiscalizar o executivo onde está colocando o dinheiro que é público. Só que, infelizmente, boa parte da sociedade de quatro em quatro anos vota na Casa Legislativa, naqueles que, com o seu dinheiro, foram lá pintar meio fio e saem na foto ao lado do prefeito. Mas, na hora de fiscalizar, por exemplo, quatro empréstimos milionários da Câmara dos Vereadores, simplesmente aprova e fecha os olhos. Então, isso cabe também à sociedade ver aqueles que estão abraçados ao executivo, tirando fotos sorridentes, inauguração de obra, paga com o seu dinheiro, mas, na hora de fiscalizar, como bem colocou o presidente Márcio Galberto, cadê o dinheiro? E eu faço, o senhor coloca aqui os 20 milhões que essa casa, nobremente, cedeu à prefeitura. E eu se pergunto, cadê os 3 bilhões da outorga da CEDAI que cabiam ao município do Rio de Janeiro? Será que não ajudaria na questão social? Ou esse dinheiro está sendo deixado embaixo do colchão para, ano que vem, ano eleitoral, começar a soltar obra eleitoreira pela cidade? Isso cabe a cada um de nós fazer essa reflexão. Aonde, como nós vamos tratar, por exemplo, a questão social, como bem coloca a nobre deputada Marta Rocha, inúmeros moradores de rua e quem anda na Tijuca tem pontos nefrálgicos, em Vila Isabel, a 28. Nós temos, por exemplo, a Praça da Bandeira, Largo da Segunda-feira, em frente ao supermercado, localização ali que nós temos inúmeros moradores de rua, nós temos inúmeros usuários de droga, e cadê a assistência social que, de fato, não faz? Ele vai falar, eles são prejudicados também pelo judiciário, nós temos que tocar nessa ferida, que não podem fazer recolhimento. O acolhimento, melhor dizendo, de ninguém. Mas eu pergunto também da assistência social, e quem já teve o trabalho, como eu, de visitar os centros de assistência social, vocês já viram como é que eles estão? Lá tem condição de alguém ser acolhido? Os centros caindo aos pedaços, sem condições dignas para ninguém, infiltração, falta de climatização, sem cama, sem leito, ora essa. Cabe à prefeitura também fazer isso. O acolhimento correto dessas pessoas. A guarda municipal, coitada, hoje o prefeito resolveu o problema da guarda municipal mudando a escala. Essa é a forma de solução do prefeito. Agora, a guarda municipal, que não mais ajuda todos esses agentes de segurança que aqui estão, porque, na verdade, nós vemos muitas vezes o segurança presente fazer um papel que poderia estar junto ali com a guarda municipal no crime de baixa violência e etc. E nós temos guarda municipal hoje sem equipamento de proteção individual, sem uniforme, e as bases dele nem banheiro tem. Então, antes de perguntar cadê a guarda, é como está a guarda. Como? Como eles estão trabalhando? O efetivo da guarda municipal. E, mais uma vez, nós não podemos fazer essa pergunta por que não encontramos um único representante aqui da prefeitura para responder. Então, fica difícil uma audiência como essa onde a prefeitura se esquiva. E eu venho falar aqui da nossa Tijuca, por exemplo, da teoria da janela quebrada. Quem anda pela Tijuca, por exemplo, na Praça Sã Espena se depara com o quê? Com um comércio ambulante desregrado, tomando as calçadas agora dos dois lados. Com as ruas, com a tão popularizada luz de LED andando pela cidade abraçadas a inúmeros vereadores, hoje viraram verdadeiras árvores de Natal, pisca-pisca. E cadê a iluminação pública de qualidade? As ruas bem iluminadas? As ruas com o acolhimento correto dos moradores? Cadê aquela sensação de segurança, como bem coloca? Porque os índices não refletem a realidade. Porque, na verdade, o morador da cidade do Rio de Janeiro está desalentado. Ele é muitas vezes como foi eu há duas semanas atrás, eu desci com meu filho para buscar um iFood, fazendo aqui a propaganda, quando eu retornei, eu estou olhando pela câmera ainda de dentro da minha portaria, um casal sendo assaltado na frente do meu prédio. Hoje eu não posso permitir, nobre deputada, que meu filho de 14 anos desça depois das 7 horas da noite para pegar uma encomenda porque ele pode ser rendido na porta do prédio. cadê a fiscalização da prefeitura nos ferros velhos? Existem inúmeras leis municipais, estaduais, a nobre deputada é autora de umas, eu sou autor de outras dentro da Câmara dos Vereadores, que não é cumprido. Então, mais uma vez, nós vamos estar aqui enxugando o gelo, se nós estivermos trabalhando em cima de uma pauta apenas com os agentes da segurança pública aqui, do batalhão, do segurança presente, do RECOM, a quem parabenizo pelo trabalho, mas hoje eu vejo o segurança presente fazendo um papel que não é dele. Acolhimento de morador, intermediação de coisas ali que a própria guarda municipal, a secreta, cadê a CCU da cidade, a controladoria urbana, o que nós vemos eu defendo perempitoriamente o comércio legalizado, aqueles que geram emprego, eu acho que o ambulante tem que ter o local para trabalhar longe do centro comercial, junto do comerciante, do ordenamento, mas hoje quem faz ordenamento público não é mais a controladoria urbana, foi criada aqui na prefeitura do Rio de Janeiro uma espécie de milícia da ordem pública que pegou alguns cedidos pela guarda municipal, botou um colete azul e vai na CEOP fazer fiscalização sem nenhum tipo de lacre, de autoridade e de legitimidade que a CCU tem, a controladoria tem, o centro de controle urbano, funcionários públicos que teriam o direito de fazer isso. Então, mais uma vez, para nós resolvermos o problema da segurança da Tijuca, é indispensável que a prefeitura tome o seu papel. faça da Tijuca de novo um lugar habitável. Eu termino aqui contando algo que eu falo sempre, eu como morador da Tijuca há muitos anos e com orgulho tijucano de ser, o tijucano não quer sair da Tijuca de maneira nenhuma, eu brinco dizendo que o tijucano acha que mora no ponto mais alto, mais caro do Rio de Janeiro, que é o melhor bairro do Rio e assim consideramos, boa parte desses investimentos que nascem na Tijuca, como bem colocam, é fruto desse orgulho tijucano, eu recentemente saí de um lugar da Tijuca e estou indo para outro lugar na Tijuca, por amor ao bairro, mas muito disso é fruto desse orgulho. E o que acontece hoje na Tijuca? Hoje em dia, a minha esposa, por exemplo, não vai mais à Praça Sã Espena numa consulta médica porque não tem mais como andar no bairro, porque o bairro não tem condições mais de ordenamento público. E aí eu faço aquela pergunta, está certo, o vereador tem que estar atento, tem que fiscalizar. Agora, cadê o executivo municipal? Cadê os 3 bilhões da outorga da CEDAI? Cadê os 20 milhões que essa casa cedeu ao prefeito Eduardo do Paes? E mais ainda, quantos dos vereadores, quantos dos deputados têm a independência necessária para fazer essa pergunta? Então, é muito importante, no alto da Boa Vista, para concluir que é um bairro que eu tenho muito carinho, numa região da Tijuca, primeiro, porque nós estamos num pedaço de uma floresta, temos o privilégio de ter a maior floresta urbana dentro do nosso bairro. É um privilégio ímpar. A pessoa sabe muito bem que as comunidades ali crescem de maneira desenfreada, desordenada, sem qualquer tipo de ordenamento ou de condições, porque tem que tocar o dedo na ferida e falar, porque nós temos um ou dois ali que são apoiados e até nomeados por políticos que fazem grilagem de terra, grilagem de terra no alto da Boa Vista. Aí não tem como o batalhão ir lá e resolver o problema, porque a cada dia que passa nós temos uma nova rua, nós temos uma nova construção num pedaço de terra dentro da floresta da Tijuca, fruto de uma grilagem de terra de nomeados em gabinetes de políticos dentro da cidade do Rio de Janeiro. O senhor sabe muito bem de quem eu estou falando, que nós temos um ou dois ali que são responsáveis por isso. Então fica o meu aspecto positivo e felicidade de ver a Lerja tomando conta dessa situação. Fico aqui muito feliz de ver um deputado federal se preocupando, estando presente aqui através da sua assessoria. Fico feliz de ver o judiciário presente, as delegacias, as forças de segurança, principalmente os moradores, mas fica aqui o meu lamento que a sociedade e os moradores que aqui estão vejam a seriedade com que a Prefeitura do Rio de Janeiro encara a ordem pública e a violência no bairro, na Tijuca e nas suas adjacências. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Rogério Amorim, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Vereadores. Agora sim. Passa a palavra, então, para o senhor Walter Raimundo Pereira. Sr. Walter, o senhor dispõe de cinco minutos e muito obrigado pela presença. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando a presidência da mesa, cumprimento toda a mesa e estou aqui nesta importante reunião cuidando dos dados a respeito da nossa Tijuca, embora não sendo um orador da Tijuca, eu tenho responsabilidade com aquele local onde eu desempenho as minhas funções. Nosso trabalho, de fato, não é fácil, mas nós temos contado, ombreado, com os órgãos de segurança pública, quer a Polícia Civil, quer o nosso 6º Batalhão, quer a Polícia Presente, quer as associações que trabalham em prol do bem-estar dos tijucanos. Hoje mesmo, nós estaremos logo mais à noite em uma outra reunião que vai tratar, que vai versar sobre a melhoria das condições daquela região ali no entorno do Maracanã. Então, eu me mantenho à disposição e estou muito feliz de estar aqui nesse momento tratando desses assuntos que são pertinentes à nossa segurança na Tijuca. muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Walter Raimundo Pereira. Passo a palavra, então, para o doutor Ilton Pinho Alonso, delegado titular da 19ª DP. excelentíssimo senhor deputado Márcio Galberto, cumprimentando, cumprimento também excelentíssima deputada Marta Rocha, excelentíssima deputada Índia Armelau, desculpa o seu nome, Armelau, excelentíssimo vereador Rogério Amorim e a excelentíssima assessora do deputado Pazuello, senhora Emiliana. Inicialmente, gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos, acho que é importantíssima essa troca de ideias da sociedade, com seus representantes políticos e as autoridades que vêm atuando no bairro no momento, então, nós já fazemos isso até um pouco nas reuniões do Conselho Comunitário, a maior parte dos representantes da reunião do órgão estão aqui presentes, é um conselho até que eu gostaria de render minhas homenagens, já que é um conselho muito atuante, já tenho 22 anos como delegado de polícia, então, posso falar de carteirinha que está de parabéns o trabalho de todo o Conselho Comunitário, a sua atuação, e a comunidade também, lógico, a comunidade presente, participando, atuando no Conselho, tendo a voz e podendo ser ouvido e discutir com as autoridades locais os problemas do bairro da Grande Tijuca. Gostaria também de enaltecer aqui o trabalho da comissão sem qualquer tipo de... vou usar o termo show, de puxação de saco, não é o caso, eu acompanho o trabalho dessa comissão, a comissão verdadeiramente vem atuando, vem sendo atuante, e hoje, mais uma vez, prova esse trabalho, marcando essa audiência para que todos nós possamos nos reunir e poder dialogar aqui nesse dia. me encontro atualmente há seis meses na delegacia da Tijuca, substituí o doutor Gabriel, que se encontra aqui, atualmente diretor do DPA, até brinquei com ele que eu não posso nem falar mal da antiga gestão, que agora ele é meu diretor, então não posso falar mal do trabalho, mas não teria, mesmo se eu quisesse, não teria, ele fez um excelente trabalho, deixou a casa organizada para que eu pudesse sucedê-lo e poder proceder no trabalho que já vinha sendo feito, tanto qual, se não fosse verdade, hoje não estaria no cargo de diretor do DPA, como se encontra atualmente, graças ao seu trabalho de mais de dois anos na delegacia da Tijuca. Então, me honra muito poder prosseguir o trabalho que ele iniciou naquela unidade. Já é a segunda passagem que eu faço aqui na Guia de Tijuca, já atuei na 20ª DP há uns anos atrás, retorno agora com muita alegria, é um bairro que foi o meu primeiro bairro que eu morei aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu sou do interior, sou da Roça, então, quando vim fazer faculdade aqui no Rio, eu acabei morando na Tijuca durante o meu período de faculdade, então, é um bairro que eu tenho muito carinho, conheço e gosto muito de estar onde estou atualmente, trabalhando, tenho muito orgulho de estar na Tijuca. com relação à audiência, foi feita uma audiência com relação ao aumento da criminalidade. Conforme já foram expostos por diversas pessoas aqui, já tem-se claro, eu acho que é unânime, que o problema rigor não é muito de segurança, e sim uma questão mais social, que envolve também segurança, segurança nunca vai deixar de fazer parte, de atuar, de poder colaborar com todos os setores, inclusive o social, já que, em algumas vezes, esse social, estando ruim, acaba desaguando na segurança pública, então, acaba sendo um elo só, mas é importante essa visão. Eu fico muito feliz dessa maturidade da sociedade aqui, que pode falar, seja um representante de órgãos ou a própria sociedade mesmo, ter essa maturidade de evoluir e de perceber, de ter essa sensibilidade, de não querer tudo jogar na segurança pública, como antigamente acontecia. Qualquer coisa, qualquer problema é questão de segurança, a culpa é da segurança. Não é. Não estamos aqui nos eximindo da nossa responsabilidade. A doutora Marta Rocha até já citou com relação aos números, eu vou deixar até essa bola depois para o comandante Braz, nosso parceiro, irmão de trabalho lá, como a gente sempre pode contar, e trabalhamos muito em conjunto, esses números do ISP, que os senhores vão ver que são muito positivos da Tijuca, são muito positivos mesmo, e vou citar apenas o meu, da 19DP. Esse ano, a Polícia Civil, já há algum tempo, ela ranqueia, faz uma produtividade, até para poder cobrar das suas unidades, todo o trabalho que é feito de Polícia Investigativa, que é o nosso mistério principal da Polícia Civil. E a 19DP, esse ano, até o mês de maio, os cinco primeiros meses, ela se encontra em primeiro lugar no número de indiciamentos. O que é indiciamento? É a investigação chegar ao seu final, colher elementos de autoria e materialidade, e remeter o inquérito finalizado para a justiça, para que o promotor de justiça possa oferecer denúncia, e o juiz depois possa receber e prosseguir no devido processo legal. Então, a 19DP encontra-se em primeiro lugar em todo o Estado, muito orgulho, e parabenizo toda a minha equipe lá da 19DP. Ainda bem que a reunião foi esse mês, não sei se manteremos esse mês que vem, então, que bom que eu pude ir esse mês para ficar gravado nos anais da Assembleia que estamos em primeiro, porque a polícia em si toda vem trabalhando muito forte, vem atuando um combate muito grande com relação à criminalidade. E na Tijuca, graças a Deus, as reclamações estão... Preferei que não houvessem até problemas, mas a gente não vive no... A gente vive no Rio de Janeiro, e a sociedade, a gente tem problemas, a nossa função na segurança é sempre melhorar, independente dos números estarem bons ou não, a nossa meta vai ser sempre melhorar. a gente não tem um objetivo final. Infelizmente, acabar com o crime no Rio de Janeiro não vai, porque isso seria uma utopia. Mas a gente vai sempre lutar para bater os números e sempre reduzir esses números e tentar melhorar de todas as formas o nosso trabalho. Nosso trabalho é sempre esse, é melhorar o que já foi feito e corrigir os erros no caminho que não somos infalíveis também, e por isso é importante também sempre ouvi-los, é ter essa visão da ponta, da sociedade, o que está ocorrendo, o que aflinde os senhores para que a gente possa sempre atuar em conjunto. Com relação à visão de insegurança, na minha opinião pessoal, posso estar até errado, eu acho que ali na Tijuca, o que ocorre é que a gente tem ali na Tijuca uma mídia social local muito forte, o que é bom, não estou dizendo que é ruim, mas a mídia ali em muitos casos ela recebe as notícias de pequenos furtos, de pequenas confusões que ocorrem na noite do Tijucano, situações, N situações, e ela às vezes recebe aquilo até antes da delegacia, antes até de chegar na Polícia Militar, as pessoas já têm esse feedback de encaminhar imagens para esses órgãos, então, são postadas imagens, então, isso eu acho que cria um pouco essa sensação de insegurança como se a Tijuca estivesse numa situação muito pior do que está e ela não está. Eu cito até o exemplo com relação ao estado do Rio e o estado de São Paulo. O estado do Rio possui uma mídia muito grande, emissoras atuam aqui no Rio e acabam tudo o que acontece no Rio é notícia. Já São Paulo não tem toda essa repercussão, então, quem já viajou para outros estados aqui no Brasil já deve ter essa situação. Quando você diz que é morador do Rio, a pessoa já te olha preocupada, nossa, mas como é que está a situação lá? É muito perigoso morar no Rio? O que não ocorre com quem mora de São Paulo? Se você falar que é de São Paulo, você não vê essa reação nas pessoas de outros estados, por quê? Embora São Paulo tenha uma organização criminosa forte, única, eu digo até mais organizada que aqui no Rio, a violência tão forte como tem no Rio, para o resto do país não há essa sensação de insegurança em São Paulo como ocorre no Rio, então, são visões, mas, repito, estaremos sempre satisfeitos com nossos índices, sempre tentaremos melhorar e ampliar a situação. Com relação a moradores de rua, já foi muito falado, só para fechar minha fala, para não estender até pelo horário, sem dúvida é uma questão social, já fizemos uma campanha e sempre como podemos retornamos com relação a abordagem também a moradores para poder identificá-los, para saber quem são, para poder separar o joio do trigo, quem está numa situação de dificuldade econômica ou quem é criminosos que às vezes fazem o papel de moradores de rua para poder praticar pequenos furtos e roubos à comunidade geral da Tijuca. Já fizemos uma grande quantidade de apreensão de armas brancas, principalmente facas, com apoio da Polícia Militar, que acaba mostrando até para essas pessoas que ali têm segurança, estão sendo vistos, estão sendo olhados, mas sempre respeitando essa situação social que a gente não pode atuar sozinho, mas estamos de peito aberto, de braços abertos para poder auxiliar os demais órgãos para chegar a soluções em comum, que são soluções complexas, mas que devem ser, esses fatos devem ser tocados, essas feridas devem ser cutucadas, para que a gente possa melhorar sempre a situação do nosso estado e principalmente a nossa grande Tijuca. Muito obrigado a todos e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Hilton. passo a palavra agora para o Tenente-Coronel Ivan Souza Blais Jr. Anuncio a presença do deputado estadual Rodrigo Amorim, membro titular da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da LERJ. Muito obrigado pela vossa presença. Bem, senhoras e senhores, bom dia. A mesa, os meus sinceros respeitos e agradecimentos pela promoção dessa reunião. É muito importante que eu possa aqui tornar público uma fala que já foi adotada em alguns outros momentos lá na Tijuca. Quando eu pedi desesperadamente ao senhor secretário, Coronel Henrique, para que me tirasse da comunicação social, que eu já não queria mais trabalhar como um porta-voz e que eu queria comandar um batalhão, eu não imaginei que me fosse ser dada a missão de comandar uma unidade tão tradicional, tão especial quanto o sexto batalhão. O povo tijucano é um povo participativo, é um povo que cobra, é um povo que frequenta os ambientes públicos e se é a senhora dos serviços que lhe são oferecidos, exigindo, assim, a excelência desses trabalhos. Então, quando ali cheguei, me deparei com reuniões e contatos e estabelecimento de laços e pontes com várias pessoas, não tendo ali a pretensão de achar que eu teria uma única solução para toda a grande Tijuca. Cada rosto conhecido aqui, Mônica, Jaime, João, Roberta, Walter, todos, todos que aqui estão, estabeleceram pontes comigo para que eu pudesse conhecer cada micro região da Tijuca, cuidando dos problemas dentro das suas especificidades. Senhores legisladores, hoje eu faço parte de 26 grupos de WhatsApp com moradores. Isso tira a minha saúde mental, isso tira, sim, não é fácil fazer parte ouvindo ali tudo o que o povo fala, mas é fundamental ser participativo a esse ponto. É muito importante e eu sei que a minha missão ali naquele batalhão hoje é essa, prestar, estar me doando a esse povo tijucano. As equipes de segurança que ali estão me permitiram compor ali, fazer parte de um grande time. O pessoal de segurança presente, as UPPs fazem muita diferença naquela área, as delegacias, somos grandes amigos ali, doutor Hilton, Fábio, e Delmi que chegou agora. Então, a gente acaba trabalhando de uma forma muito positiva e a gente vai ganhar esse campeonato. Esse campeonato da segurança pública que eu sempre falo com vocês, o ranking do batalhão, o batalhão era o 32º colocado, caro deputado Rodrigo Amorim, é o 32º colocado em dezembro do ano passado. Esse mês, já estamos na vice-colocação, estamos ali como 2º colocados, brigando para sermos os primeiros. Esse campeonato termina agora, em junho, com muita fim, com muita luta, mas, acima de tudo, é um trabalho participativo. Se o 6º batalhão já foi o batalhão dos galácticos, dos guerreiros, dos confrontos, hoje é um batalhão com expertise de proximidade. Nós trabalhamos aqui em conjunto, em conjunto. E, nesse sentido, dados os números positivos que nós já temos, agora precisamos atender a uma questão que o meu comandante direto, Coronel Cegala, já me fala constantemente. Sensação de segurança. Como a nobre deputada Marta Rocha, Tijucana, já me falou. A questão das seguranças privadas que são ofertadas, que os assédios que os moradores acabam sofrendo, eles precisam realmente de medidas imediatas. É isso que vai realmente trazer para a população tijucana a sensação de segurança. Ver polícia na rua, então, manter as viaturas em alta, funcionando, em pontos estratégicos, que sirvam de ponto de referência para a população. nós temos ainda um trabalho na área de inteligência muito positivo, fazendo levantamento dos dados, para que a gente possa ter ali ações bem eficazes. Então, sem querer me alongar mais, eu quero realmente agradecer a cada um de vocês, moradores da Tijuca, que fazem contato, ligam, exigem, cobram, porque isso tem feito toda a diferença no trabalho que nós, da segurança pública, temos desempenhado. E aos nobres legisladores, queria agradecer também a participação de cada um de vocês nos contatos telefônicos, nas cobranças, isso em nenhum momento fere qualquer sentimento que nós, servidores, possamos vir a ter. Isso, muito pelo contrário, nos fomenta ali a vontade de trabalhar mais, de querer, de atentar para os detalhes que, às vezes, nós não estamos observando. Então, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a cada um de vocês que estão aqui presentes nesse trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, Coronel Baes, pela vossa presença e intervenção aqui nessa audiência pública. Passo a palavra, então, para o doutor Gabriel Ferrando, titular do primeiro DPA. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Ferrando, sou o atual delegado diretor do primeiro DPA. Cumprimentando o deputado Márcio Gualberto, deputada Marta Rocha, deputado Índia Armelal, deputado Rodrigo Amorim, deputado vereador Rogério Amorim, a senhora Emiliana, aos meus colegas aqui de farda, o coronel Segala, o coronel Blaise e todos os demais, aos membros aqui da sociedade civil, Jaime, João Alberto, José Jandir, Mônica e todos os demais, ao que eu já conheço na minha jornada. Como eu disse aqui, já disse pelo Wilton, eu já fui delegado da 19ª ADP, fui morador da Tijuca, minha família ainda lá reside, então posso falar com muita propriedade sobre o bairro. O tema da reunião aqui é violência, a violência crescente na Tijuca. Como disse, eu não vou entrar em detalhes, os crimes na Tijuca tiveram uma redução surpreendente, muito por causa do trabalho que vem sendo desempenhado pelo coronel Blaise, pelo deputado Wilton, mas eu acho que também se deve, ninguém é campeão sozinho, é uma visão estratégica adotada pela polícia, principalmente pelo alto comando, o coronel Cegalo aqui comigo, coordena imensas unidades. Para a gente combater o crime na Tijuca, não adianta você só olhar para Tijuca, você tem que olhar para inúmeras localidades do Rio de Janeiro, porque nós sabemos que alguns delitos são produtos de crime que vêm de outros bairros, por exemplo, roubo de veículo, é necessário montar uma estratégia no Lins, em outros locais, para que você diminua. Mas eu não quero entrar em detalhes, haja vista que esses crimes estão sob certo controle na Tijuca. Eu escutei muito aqui atentamente palavras como sensação de segurança, moradores de rua, e eu tenho alguns comentários a falar sobre isso. Alguém sabe aqui quais são os principais crimes noticiados na delegacia da Tijuca? Alguém teria curiosidade? O primeiro crime campeão de denúncias, mais de 1.400 esse ano, é o estelionato. Em segundo lugar, vem o furto. Nós falamos muito de roubos. Esses crimes estão escalonados no terceiro, quarto, quinto ranking. Por incrível que pareça, o crime mais denunciado na Tijuca são as fraudes. e não necessariamente, eu acho que, pelo contrário, as pessoas noticiam, a fraude é quase um crime de notificação compulsória, porque a pessoa tem que, às vezes, noticiar o registro. Sim, mas eu acho que ela reflete também uma realidade. Os registros, a subnotificação, nesse caso, não é uma coisa muito grande. Para um roubo de veículo, a pessoa precisa registrar para obter o seguro. Então, mas eu fiz essa provocação para a gente ter realmente um mapeamento. Da onde vem a nossa sensação de insegurança? Eu trabalho com duas vertentes, basicamente. Os chamados crimes de depredação. O que é crime de depredação? É o que a gente vê, às vezes, nos inúmeros vídeos das redes sociais, que são moradores de rua, indivíduos em condições de vulnerabilidade, cometendo, levando furtos, grades. Isso, embora seja um crime que a polícia militar de outurnamente, junto com a polícia civil, realiza inúmeras prisões, esses crimes, essas pessoas são colocadas rotineadamente em liberdade quando são atuadas. Mas a visão daquilo nos afeta profundamente. E um outro aspecto associado a esses crimes de depredação seria realmente a questão dos moradores de rua. Quando nós olhamos, e aqui foi muito dito isso, só que a questão dos moradores de rua, como aqui foi dito, é extremamente complexa. porque não cabe à polícia diretamente atuar. Há muito isso foi retirado da polícia. Antigamente, havia uma praxe em que a polícia fazia, notem o nome, recolhimento. Isso agora é inadequado. Agora fala-se em acolhimento. A polícia, hoje, ela exerce um papel com os moradores de rua praticamente de auxiliar os órgãos assistenciais. Então, o protagonismo da polícia, principalmente da polícia militar, foi retirado. nós não podemos agora atuar, a não ser que aconteça um crime numa situação, a polícia não pode atuar diretamente. Ou seja, se o indivíduo estiver simplesmente na rua, não cometendo nenhum crime, ele não pode ser retirado pela polícia, porque nós estaríamos cometendo um crime. Então, hoje, o indivíduo tem que ser convencido pelos integrantes da assistência social a ir para o abrigamento. Isso é um tema extremamente complexo. E acaba que os conselhos comunitários, aqui as audiências públicas, são os lugares em que a população exerce essa catarse, essa indignação pelo fato dessas pessoas se encontrarem ali. O que eu queria esclarecer para os senhores é que muitas pessoas, às vezes, quando eu era delegado de bairro, vinha me procurar e falava pô, doutor, o senhor não está fazendo nada, a questão não é de não querer fazer, é de não poder fazer diretamente, entendeu? Exceto se tiver indícios de crime. O que as polícias acabam fazendo é tentar contornar certas coisas, fazendo algumas abordagens, pedindo documentação, isso é feito, mas conduzir coercitivamente, sem crime, nós não podemos fazer. Então, realmente, isso tem que ser pensado, essa questão da assistência social, como isso está sendo feito, realmente, como aqui foi dito, nessa casa, isso tem que ser olhado com muito carinho, porque é um tema que vem acometendo a população como um todo. E, como eu disse aqui, é a divulgação, essa análise da questão dos moradores de rua associados a essas imagens que nós vemos de indivíduos cometendo crimes, retirando placas, retirando, isso realmente atinge a nossa sensação de segurança e acaba nos dando uma sensação muito pior. E, somado a isso, senhores, existe uma coisa que eu não vi comentarem aqui. Existe a questão da desinformação. Hoje, através dos grupos de WhatsApp, das redes sociais, nós sabemos que circula muita informação, às vezes, que não é verídica. E, às vezes, quem aqui não recebeu uma informação de um vídeo? Eu, quando estava a fim de 19, aqui o pessoal sabe disso, eu tinha que passar boa parte do meu tempo tentando mostrar que determinado crime não aconteceu na Tijuca. As pessoas pegavam filmes de outros estados, filmagens de outros estados, e falavam, acabou de acontecer na Tijuca, olha como é que está, o rio está entregue. Aí você ia verificar, aquela imagem não tinha nada a ver com a Tijuca, era uma imagem retirada de outro estado. Eu não sei se alguns fazem isso, dolosamente, eu não sei se realmente é só mal informação, agora, o fato é que nós temos que tomar muito cuidado com essas imagens que circulam e principalmente nessa disseminação, entendeu? Sem o mínimo de cuidado. Chequem com seus conselhos comunitários, chequem com seu delegado da área, se aquela informação procede, porque às vezes a disseminação também desses vídeos também impacta, entendeu? Eu lembro que familiares me ligavam, doutor Gabriel, Gabriel, o que está acontecendo com a Tijuca? Olha isso aqui. Não, isso não aconteceu na Tijuca, isso aconteceu em São Paulo, há um ano atrás. Entendeu? Então nós temos que tomar muito com isso, então nós como cidadãos temos que checar a origem dessas filmagens e analisar. Eu não nego que existem problemas, mas eu queria aqui usar esse ambiente público já para terminar minha fala, parabenizar o coronel Blas, parabenizar o doutor Hilton, que tem feito um trabalho digno de excelência, elevaram a integração para um outro patamar, ao coronel C. Gallagher também, que aqui que ombreia comigo o CPA, que é um trabalho de integração levado realmente a muito sério e agora nós estamos escolhendo o resultado aqui com os ótimos números. Ou não? Aí eu tenho que me dirigir aqui à mesa, deputado. Pois não. Senhora, a senhora pode fazer desse microfone aqui, por favor. Ou então... Agora sim. Vai, por favor. Meses atrás, eu não pude entrar no Banco Itaú, ali na Praça Sãs Penha, em frente a Pinto Figueiredo, porque tinha cachorros para tudo que é lugar. as senhoras e outras pessoas também não podiam entrar. De manhã não podia... Eu tenho pavor de cachorro, a verdade também é essa. Mas eu não podia chegar perto com aqueles cachorratas ali. Eu fiquei três meses sem entrar no banco, mandei um e-mail para o banco, etc. Ontem eu cheguei para ir em uma missa, não podia ir, porque tinha a mesma pessoa com vários cachorros e fora as outras pessoas. Meu marido entrou na igreja, falei, não vou, fui para o Tijuca. Depois retornei para apanhar, porque ele está sem visão. Outra coisa, as pessoas como eu, e não pode andar na Tijuca, em frente ao Tijuca mesmo, tem um edifício na esquina, que está virando ali, não sei nem o que o nome. Gente, eu não sou contra ninguém. Eu adoro criança. Pode deixar na minha casa quem quiser. Mas está uma desorganização. Eu não sei o que falar. Tem que ver, filmar, para ver o que está acontecendo. Então, é o seguinte, se eu não posso fazer nada para auxiliar ou organizar aquele espaço, como é que vai ser, se a lei não permite? A senhora já está exercendo o seu cidadania, que é estar aqui, exatamente, solicitando as providências. Eu quero ajudar. Mas eu quero também que tenha extermínio, que também ande. Quando a senhora fala em crianças, a polícia, via de regra... Não é só criança, não, são adultos. Sim, via de regra também atua. Teve um trabalho muito bom na 14ª DP, em que mulheres foram presas por estarem explorando crianças. Eu já vi ali, eu já vi. Então, a polícia atua nesse aspecto, com inteligência e mapeamento. Agora, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, a polícia, ela não tem o protagonismo nessas questões de pessoas moradoras de rua em situação de vulnerabilidade. via de regra são os órgãos assistenciais da prefeitura. Sim. Então, nós estamos aqui exatamente para discutir isso. Vamos modificar um pouco isso, mesmo as próprias leis, para poder dar apoio a quem necessita. Entendeu? Se não tem apoio para as instituições, como será a gente? Na minha área, eu quero ajudar da maneira que eu posso. Eu faço isso há 50 anos. de graça. Então, eu digo, eu sou a instituição, faço qualquer coisa de graça, não recebo um centavo. Já trabalhei para militar, já fiz tudo. De graça. Não sou política de nenhum partido. Eu faço porque eu sou assim, eu sou humana e quero respeitar a todos. Estou aqui para auxiliar, mas também eu quero andar no meu Rio de Janeiro. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Passa a palavra, então, para o tenente-coronel Luiz Carlos Segala, comandante do primeiro CPA. Ah, não, desculpa. Antes, porém, coronel, desculpa. Perdoe-me pelo ato falho. Primeiro, eu vou chamá-lo de tenente-coronel. Segundo, porque eu tinha dito que o deputado do estado-al Rodrigo Amorim iria se pronunciar. Então, logo após o deputado, eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, presidente Gualberto. Cumprimento desde já o coronel Segala fazendo um grande trabalho à frente do primeiro CPA. E até é oportuno falar antes do senhor, até porque eu tenho certeza que o senhor complementará algo da minha fala aqui. Em meu lugar, cumprimentar a todos, enxergo muitos amigos, tijucanos como eu e o faço nesse momento, presidente Gualberto. Não na qualidade de deputado, não na qualidade de membro titular da Comissão de Segurança Pública, tampouco de presidente da ACCJ, mas, sobretudo, como tijucano que sou, ao lado de outros tijucanos aqui, deputada Marta Rocha e do meu irmão, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Rogério Amorim. Vendo inúmeros tijucanos ilustres e queridos aqui, cumprimento a Tijuca representada através do Jaime, da Mônica, que estava aqui até agora, além de outros comerciantes, moradores, empreendedores da minha querida região da Tijuca. Eu que moro na rua Dona Delfina, aquela rua uma antes da rua Uruguai, é a estação do metrô, a última estação do metrô. Eu moro na Dona Delfina, indo para a Conde Bonfim, para o lado direito, e meu irmão, o vereador Rogério Amorim, e morar na rua Itacuruçá, que é a mesma rua, ela só troca de nome. Portanto, com 44 anos de idade, 44 anos vivendo na Tijuca, criando os meus filhos na Tijuca, saindo de casa todos os dias, voltando para casa todos os dias, frequentando o Tijuca Tênis Clube, fazendo compras na Tijuca, andando pela Tijuca, eu me sinto muito à vontade para aqui, doutor, falar como morador da Tijuca. Óbvio que no exercício de um mandato parlamentar, a gente tenta, através do próprio mandato, levar ferramentas, ampliar a sensação de segurança, fortalecer os equipamentos de segurança no bairro, e assim tentei fazê-lo na legislatura anterior, quando a gente conseguiu ampliar o perímetro do programa segurança presente para uma área fundamental, que é a área da região, do entorno da rua Uruguai. da mesma maneira, nós tínhamos feito anteriormente para o Largo da Segunda-feira, ali para a região da Afonso Pena, Largo da Segunda-feira, e para o outro lado, passando para a Sãs Pena, para a rua Uruguai. Fico muito satisfeito de reencontrar aqui, toda vez que a gente faz uma audiência pública com a temática da segurança, reencontrar o hoje comandante do DPA, o delegado Gabriel Ferrando, que eu me permito aqui dizer que foi o melhor delegado, doutor Hilton, que a gente teve na história da Tijuca. Eu falo isso como cidadão da Tijuca, 44 anos. E olha que tivemos muitos delegados de ponta na Tijuca, doutor Hélio Vigio e outros mais, mas justamente por esse ponto focal da integração, de estar sempre de portas abertas, e fazer essa integração com as demais forças de segurança, e atuando com a inteligência como deveria ser, e enfrentando temáticas, eu escuto o relato da senhora sobre muitas pessoas não registrando certos delitos, mas eu pude perceber o doutor Gabriel Ferrando utilizando a sua equipe, dando comando à sua equipe para investigar furto de celular. Que muitas vezes, sei disso, como usuário de delegacia, sei que muitas vezes você vai à delegacia e aquela denúncia entra por um ouvido, sai por outro, só vai lá para a estatística e ninguém se dedica a investigar furto de celular, mas o doutor Gabriel fez isso, e a redução de números, aliado ao 6º Batalhão, aliado às demais delegacias do bairro, e aliado às UPPs e ao Programa Segurança Presente, foram que levaram à redução de número, que não satisfaz ainda o cidadão da Tijuca. A Tijuca não vive problemas conjunturais, estratégicos, como falta de saneamento, como problemas crônicos na saúde, na educação. De certa forma, é uma população que está, de algum modo, assistida pelas políticas sociais, pelas políticas públicas, mas pelas características da Tijuca, pelo fato de ser um bairro, uma região essencial para o desenvolvimento da cidade e para o desenvolvimento do Estado, por consequência, a Tijuca quer mais, a Tijuca precisa de mais. É um bairro altamente empreendedor, é um bairro com uma grande densidade populacional, é um bairro que tem os conselhos ativos, a gente tem talvez um dos maiores e mais ativos conselhos comunitários de segurança, que se reúne habitualmente, dá voz a todas as pessoas do bairro, e tem medidas propositivas, a gente tem o Rotary Club muito atuante, tem outras organizações da sociedade civil muito atuantes, e a Tijuca, de fato, demanda justamente dessa, não só interlocução, mas, sobretudo, demanda dessa energia na aplicação das políticas de segurança pública. Eu anotei uns pontos aqui muito breves, presidente Gualberto. Em primeiro lugar, esses crimes de depredação. A gente percebe, não só nos vídeos que circulam pelos grupos da Tijuca, pelo jornal, aqui vejo a grande Tijuca representada, que tem feito um grande trabalho, como o Alerta Tijucano também, mas, principalmente, a gente percebe que esses crimes têm aumentado, que é roubo de portão, roubo de hidrômetro, roubo de fio. Claro que isso faz parte de todo um diálogo que a gente tem tido aqui nessa casa, e através da Comissão de Segurança também, de maior punibilidade do indivíduo ser preso porque roubou um fio e ficar na cadeia, de responder toda a persecução criminal e não ser liberado no momento seguinte. A gente sabe que a culpa disso não é da Polícia Civil, não é da Polícia Militar, mas, infelizmente, de um sistema persecutório que a gente tem hoje falho. Nós, como deputados estaduais, não temos grandes medidas a adotar nesse sentido, a não ser ficar reverberando aqui e ter o casamento com o deputado federal, e a razão pela qual eu destaco aqui a presença do gabinete do general Pazuello, que tem sido muito sensível a esses aspectos e tenho convicção que está lutando para a gente melhorar essa temática em Brasília. Agora, é algo que precisa ser enfrentado. A Tijuca vive esse drama do roubo de fio, a Tijuca vive esse drama do roubo de bueiro, do roubo de portão, do roubo de hidronômetro e outros equipamentos que causam essa sensação de segurança, que geram clamor na sociedade. Mas aí eu me recordo que fizemos uma operação, depois de muito cobrar, depois de muito perturbar, no que diz respeito aos ferros velhos, por exemplo. A gente sabe que ali na região da Mangueira, que faz parte da Grande Tijuca, Maracanã, aquele entorno da Mangueira, onde estão os ferros velhos no Rio de Janeiro, boa parte deles, mais uma vez, é um tema recorrente, eu vou me ater a falar no final aqui da prefeitura, do descaso, da desídia, da incompetência, da leniência da prefeitura do Rio de Janeiro, mas eu não consigo entender por que a gente ainda não foi mais contundente ainda com a questão dos ferros velhos. A gente sabe onde o vagabundo pega o fio, a gente sabe onde o vagabundo pega o bueiro e sabe para onde leva. Por que não está agindo nesse sentido? Por que não tem algo mais contundente nesse sentido? Então esse é um ponto que eu queria destacar e peço aqui toda a força e faço o meu apelo ao comando do 6º Batalhão, às delegacias da área, já que a gente não pode contar com a prefeitura e não pode mesmo, e faço isso com todo respeito ao representante da Guarda Municipal aqui. Sempre tem alguém da Guarda Municipal que merece meu carinho, minha sensibilidade, porque os homens da Guarda Municipal não têm culpa da incompetência da atual Secretaria de Ordem Pública, que, infelizmente, é comandada por um delegado de polícia. Incompetente, mas é delegado de polícia. Eu acho que ele nunca prendeu ninguém, nem prendeu o dedo na porta ele prendeu algum dia. Mas é um policial. Incompetente, mas é. Mas é impressionante a gente perceber que sempre tem um Guarda Municipal fardado, e aqui se faz representar mais uma vez, mas a gente não pode ter um bairro, que, na verdade, são vários bairros ao mesmo tempo, que tem um efetivo de seis guardas municipais. Veja só, seis guardas municipais para a região da Grande Tijuca. Estão abrigados numa base operacional ali do lado da UPA da Tijuca, caindo aos pedaços, ou então embaixo do viaduto, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro trata a Guarda Municipal como se mendigo fosse. Os guardas municipais são colocados hoje embaixo de um viaduto e não tem nem banheiro para ir. Como é que é tratar a ordem pública, a segurança pública, dando essa condição de trabalho? Eu não estou entrando nem na Seara. Eu não estou entrando nem na Seara da Guarda Municipal armada, efetiva, mas eu percebo que outro drama que a Tijuca tem, que é o barulho, que é o desordenamento da exploração comercial de muitos bares, de muitas áreas na Tijuca. E a gente sabe, como o doutor Gabriel falou aqui, o crime principal não é só o roubo de carro, não é só o furto, não. É fraude, é barulho, é desordem. O rádio da Polícia Militar toca a noite inteira para falar de briga de vizinho, para falar de barulho. E a Guarda Municipal não tem um decibilímetro. Então, é impossível uma cidade que preze pela ordem ter um incompetente à frente da CEOP, que hoje é um parasita da Guarda Municipal, e, infelizmente, não ter equipamentos. Então, a gente vai falar aqui sobre os problemas da Tijuca que vai acabar caindo o tempo inteiro no problema do ordenamento da cidade. Quando a gente fala de ordenamento da cidade, a queixa que a senhora faz, e eu também não é só ali na Pinto Figueiredo, não. Eu fui ao Itaú, antes da Rua Uruguai, do lado da farmácia, em frente à estação do metrô, e você não consegue entrar, deputada Marta Rocha, que tem que passar por cima dos moradores de rua. Tem uma legião de moradores de rua com cachorro, carrinho de bebê, cobertor, Banco do Brasil. Todos os bancos da Tijuca não podem ser usados porque tem morador de rua na porta dos bancos. Aí eu vejo, a Guarda, o programa Segurança Presente, e faço aqui, antes de concluir minha fala, deputado Gualberto, um elogio ao capitão Rezende, faço um elogio ao tenente Goulart pelo trabalho que tem feito nesse curto, desde que assumiram os comandos, o capitão Rezende veio do Segurança Presente em Laranjeiras, fez um grande trabalho em Laranjeiras e está fazendo um grande trabalho hoje. Está aqui o Renato da Segov, superintendente da Segov, integrado, tentando fazer um arremedo de solução, porque nós não temos os equipamentos da Prefeitura do Rio de Janeiro que deveriam cuidar da questão social, do abrigo das pessoas em situação de rua, e nós temos ali uma tentativa de arremedo por parte do Segurança Presente. quando, na verdade, não é o papel originário do Segurança Presente, cuidar de população de rua. mas é fundamental que nós tenhamos, e fica aqui o meu apelo, para que os senhores possam, além de tentar aumentar o perímetro, que já é uma demanda minha, e a carga horária também, porque nós temos viatura do Segurança Presente ajudando o 6º Batalhão, viaturas baseadas em pontos estratégicos, mas vai até o período de funcionamento do Segurança Presente. depois de um determinado horário, esse policiamento sai das ruas, o que corrobora com a sensação de insegurança. Então, fica aqui o meu apelo para que os senhores continuem fazendo esse trabalho duro em relação ao morador de rua, que nós temos aqui toda a sensibilidade do mundo, não tem ninguém insensível, não tem ninguém aqui que não esteja atento ao drama que vive o morador de rua, claro que é uma questão de humanidade, mas a gente não pode ter um local desenvolvido com esse dilema que a gente enfrenta e cada vez aumenta mais nas ruas da Tijuca. Eu me permito um outro ponto aqui de forma muito rápida, deputado Gualberto. Não vejo aqui a presença, embora sei que vossa excelência tenha convidado, do Batalhão de Polícia do Exército. A gente tinha um grande diálogo com o então comandante, mas hoje já não vejo esse diálogo ser tão profícuo como era antes. O Coronel Pacheco tinha um diálogo conosco permanente, e aí, por mais que possa estar sendo louco ou presunçoso de falar da Polícia do Exército, mas a Tijuca tem um batalhão clássico da Polícia do Exército numa área central, e que a gente precisa dialogar, sim, uma maneira desse batalhão da Polícia do Exército assumir, de alguma forma, a responsabilidade também do entorno, ajudar, de alguma maneira, essa sensação de segurança e talvez esse diálogo direto com o comandante ou com o comando militar do Leste se faça indispensável. E aqui fica meu apelo para que a gente reforce, nesse sentido, a tentativa de diálogo com o comando do Batalhão de Polícia do Exército. Falo também, senhor deputado Gualberto, de algo que bem disse o delegado doutor Gabriel Ferrando, que é a questão do entorno. A Tijuca vive um drama por conta da área de outros comandos. É preciso uma integração, Coronel Sagala, com os comandos ali do 4º Batalhão, do 5º Batalhão, dos batalhões que são vizinhos, 3º Batalhão, vizinhos à Tijuca. A Tijuca é zona de passagem, talvez seja a região mais bem localizada do Rio de Janeiro, porque, a partir da Tijuca, a gente está a 20 minutos de qualquer local. A gente chega na Zona Sul, chega na Zona Oeste, chega em qualquer canto, e ainda tem um outro ingrediente, que é um facilitador, valorizador da Tijuca, mas, por outro lado, um facilitador do vagabundo, da bandidagem, que é a Floresta da Tijuca. A gente tem vivido dramas relacionados às pessoas que praticam esporte, ao turismo na Floresta da Tijuca, aos ciclistas na Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, mas, principalmente, é uma zona de passagem também, porque, a partir dali, você sai em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Você sobe o Alto da Boa Vista, sai na Glória, no centro da cidade, Santa Tereza, Barra da Tijuca, São Conrado, Zona Sul, você sai tudo por ali, pela região da Floresta, que precisa também de uma integração necessária, porque a Tijuca vive o drama, ali naquele entorno onde o Rogério Vimora, Homem de Mello, Andrade Neves, Dona Delfina, a gente tem roubo de carro, e aí a gente sabe, muitas vezes, que esse carro roubado não é ato criminoso das quadrilhas da Tijuca, mas, sim, do entorno. Ninguém aqui precisa ser um grande estudioso da segurança pública para saber que havia uma grande quadrilha no Lins, e aí a obra do Dr. Gabriel Ferrando foi desarticulada ali, mas ainda há cometimento de crime. A gente sabe que a área do Turano é uma área clássica no Rio de Janeiro de cometimento de roubo de carro. A gente sabe que as quadrilhas que habitam ali, a Mangueira e o entorno, também roubam carro. Então, se qualquer um sabe, imagino eu que a Polícia Civil, a Polícia Militar também saibam. Então, pelo amor de Deus, vamos tentar cercar a entrada e a saída das favelas para tentar diminuir esse drama que a Tijuca vive, que é você poder chegar em casa com a sua família e não ser abordado na entrada da sua garagem. Então, atenção a isso, integração é fundamental. Em se tratando de Polícia Militar, eu me recordo que no início da legislatura anterior, junto com o deputado Kinoploch, que também morava na Tijuca, a gente tentou fazer um movimento de levar uma companhia destacada do Recon. E muito me alegra ver a sua presença aqui, comandante. A gente tem, desde que eu sou criança, deputada Marta Rocha, aqueles terrenos da Rio Trilhos, que são terrenos abandonados. São terrenos que são inviáveis para a especulação imobiliária, porque a Rio Trilhos, por sua natureza de ser uma empresa pública de natureza privada, a ela incide todos os gravames. Então, a Rio Trilhos tem dívida trabalhista, dívida de PTU, dívida de tudo que é tipo. E você pega um terreno daquele ali, como tem o Neitor Beltrão, que é um terreno que deve ser avaliado em 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, se for isso, ele hoje tem um gravame de 200. Então, não tem ninguém que vá comprar aquele terreno para fazer absolutamente nada, porque ele é imprestável, sob o ponto de vista econômico. E, de um modo geral, os terrenos da Rio Trilhos, como foram desapropriados para a obra do metrô, Coronel Brás, eles também não têm possibilidade de se fazer fundação nesses terrenos. Então, você não pode construir nada ali sob pena de atrapalhar, de impedir uma infraestrutura adequada. Um desses terrenos, havia uma cracolândia sendo instalada ali dentro. Cometimento de crime, uso de droga, material roubado, queima de fio roubado, que era um terreno antes de chegar na Praça Sãs Pena, vindo pelo Heitor Beltrão à esquerda, que hoje está localizada a Companhia do Recon. Ali tinha uma telha, um telhado, que era um antigo galpão. Então, era um ambiente perfeito. Um ambiente ermo, um ambiente com proteção contra a chuva. Era o cenário perfeito, a ausência do poder público para o crime se instalar. A gente, com muito esforço, com o Coronel Luciano à época, com a delegacia, nós conseguimos ir tirando aqueles marginais dali, até que, num esforço com o governo do Estado, era um desejo do Recon ter uma unidade própria. O Recon hoje ainda vive, como tudo que não tem casa, vai para dentro do batalhão de choque da Polícia Militar. O Recon precisa, e eu tenho conversado isso com o governador, o Recon talvez seja a unidade operacional mais efetiva, mais contundente, e eu falo como cliente do Recon. O Recon já me salvou como cidadão na linha vermelha. Então, o Recon é uma unidade operacional, com homens treinados, uma unidade destacada, diferenciada, e que tem uma subsede dentro da Tijuca. Mas, hoje, recebo críticas de moradores dizendo que aquele cinturão que vai do metrô da São Francisco Xavier até a Praça Sãs Pena, o morador está passando ali, e não tem efetivo o suficiente, e acaba o Recon, muitas vezes, passando vergonha de ser um batalhão operacional, ativo, não poder dar a sustentação necessária para o cidadão da Tijuca ali em frente à sua base. E aí eu falo por outra iniciativa do meu mandato, que foi a construção, a reforma daquela quadra do lado do CIEP, um investimento considerável do governo do Estado ali, a gente levou grama sintética, botou refletor, botou alambrado, e os refletores ali, em frente ao Recon, já foram assaltados três vezes, furtados três vezes. Eu tirei do meu bolso para recolocar os refletores ali três vezes, eu e o Rogério. Nós pagamos, de novo, a colocação dos refletores, e é impressionante como o equipamento esportivo dá vida num lugar. Aquele lugar que era vazio, a qualquer hora do dia e da noite, que a gente passa ali, está tendo aula de alguma coisa, está tendo utilização, está tendo jogo de futebol, mas, infelizmente, os refletores foram furtados três vezes na frente da companhia do Recon. É fundamental que a gente tenha uma estrutura ali efetiva, que dê efetividade, e aí eu faço um apelo à Polícia Militar, a culpa não é do comando do Recon, mas é da Polícia Militar, e que a gente faça ali o que foi programado inicialmente, que antes das viaturas do Recon saírem para as suas missões, que façam uma ronda programada com o sexto batalhão até determinado perímetro, ajudando nessa tentativa de dar visibilidade, de dar conforto, de dar sensação de segurança. Então, é meu outro apelo aqui à Polícia Militar. Além disso, algo que funcionava muito aqui, os tijucanos não me deixam mentir, se eu não me engano, foi uma iniciativa do Dr. Gabriel Ferrando, era uma ronda conjunta das viaturas da Polícia Civil com a Polícia Militar. Eu não sei se aquilo prendia alguém efetivamente, eu não sei se aquilo recuperava algo efetivamente, mas uma coisa eu digo, para você que estava andando na rua à noite, num horário que já não há mais segurança presente, e ver um comboio de cinco, seis, dez viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil caminhando juntas nas principais artérias do bairro, isso dá um conforto e uma sensação de segurança para o morador. Então, faço o apelo aqui, Dr. Hilton, comandante Blasch, que isso volte de algum modo, é fundamental, Polícia na rua. Então, meu apelo é esse, para as forças de segurança, para aqueles que continuam acreditando na Tijuca, como eu, continuo morando na Tijuca, tendo minha vida na Tijuca, meu escritório na Tijuca, meus negócios na Tijuca, meus filhos estudando na Tijuca, é fundamental que a gente tenha esse entorno, e essa sensação de segurança, fruto dessa integração das forças. E aqui termino fazendo o meu incessante apelo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não estou usando o lugar de retórica comum, mas tenho dito, disse inclusive na cara dele semana passada, que é o secretário mais incompetente da história do Rio de Janeiro, mais leniente com a segurança pública da história do Rio de Janeiro, que não move uma palha para ajudar a sensação de segurança acontecer, que não tem um equipamento da Prefeitura tentando colaborar, seja nas mazelas sociais, seja no enfrentamento da ordem, mas a gente precisa fazer um esforço concentrado aqui, a Assembleia Legislativa, com a voz que a gente está tendo agora, mais a sociedade civil, para que a Prefeitura tente fazer o seu papel. A gente não pode mais viver os dramas que a gente tem vivido de toda sorte, estacionamento irregular, as pessoas não podem ir a banco, não podem ir a missa, não podem transitar no bairro, porque a Tijuca está largada e esquecida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, a Prefeitura precisa enxergar que o Rio de Janeiro está agonizando e que a nossa região, repito, uma região com alta densidade demográfica e que tem inúmeras comunidades no seu entorno, que tem vários bairros no seu entorno, que tem um equipamento importante como o Maracanã, o maior equipamento público mais famoso do mundo ali. A gente viveu o drama que a gente vive num dia de jogo, por exemplo, o caos, que é o estacionamento, a zona que fica a Tijuca em dia de jogo do Maracanã por pura incompetência da Prefeitura da cidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Passo a palavra para a deputada Marta Rocha, que terá que se ausentar, e fará suas considerações finais. Eu queria, inicialmente, pedir desculpas por ter que me ausentar, mas às segundas-feiras e sextas, que são as datas que a gente não tem plenário, é também que a gente organiza o nosso mandato. Então, eu tenho que estar numa reunião às 13 horas. Eu queria pegar um pouco o gancho da fala do deputado Rodrigo Amorim para dizer o seguinte, eu ouvi aqui muito essa questão do roubo do metal, do fio de cobre, e a gente não está falando de uma coisa de pequeno valor, nem de uma coisa que seja um crime de menor potencial ofensivo. Vamos lembrar aqui que um policial civil foi morto porque furtaram as esquadrias de alumínio de uma casa que ele reformava, e ele foi, descobriu, identificou e foi morto. Então, uma ação contundente dos ferros velhos é muito importante. E aí, eu acho que tem que ter essa integração. Acho que o doutor Gabriel, inclusive, pode fazer isso, porque ele está no primeiro DPA. Então, o que acontece na Tijuca se comunica com a Mangueira, o que acontece no MEA se comunica com o Grajaú, com a Tijuca. A Tijuca está sem sinais de trânsito. Exatamente, a Tijuca está sem sinais de trânsito. E, raramente, com todo o respeito à Guarda Municipal, eu não vejo, a gente só não sofre um acidente porque as pessoas já estão muito cautelosas, mas eu não vejo nem da Sete Rio, nem da Guarda Municipal, qualquer direcionamento no controle do tráfico ali. A outra questão que eu queria colocar é o seguinte, só para a gente ter uma ideia, em 2023, agora, em abril de 2023, a própria Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fez um levantamento, fez um censo da população de rua. Em 2020, nós tínhamos 7.272 pessoas na rua. Em 2022, com dados disponibilizados em 2023, houve um aumento de 8,5%. Então, hoje, nós temos, pelos números da Prefeitura, que a gente imagina que sejam os números que chegam mais próximos da realidade, 7.865 pessoas na rua. Dessas 7.865 pessoas, a idade média dessa população é entre 31 e 59 anos. A maioria, homens. Aí a gente vai depurar um pouco mais esses dados e vai verificar muitos deles, muitos dos homens e das mulheres que estão na população de rua, ou têm um ensino fundamental incompleto, ou mal sabem fazer um bilhete. Agora, aquilo que me deixou muito, que eu acho que é o dado, que a gente tem que ter um pouco de atenção, é que, desses 7.865, de 1.227 pessoas foram abordadas em situação de uso de droga. E a gente que está na Tijuca sabe dizer isso. Mas, entre os pesquisados nessa população de rua, 17% têm residência fixa. E 55% ainda mantém contato com a família. Então, se a gente tivesse uma efetividade das ações sociais, se essa pessoa ainda tem contato com a família, essa família está no Rio? Essa família pode acolher? Essa família pode... Essa pessoa precisa de quê? De uma passagem para voltar à sua cidade natal e fazer? Então, é esse entorno que a gente está falando. E eu quero me solidarizar com a sua fala, porque eu faço compras no Hortifruti, ali da Conde de Bonfim, e, em frente ao número 211, tem um morador de rua, que ele tem um micro-ondas, ele tem uma cadeira, e ele agora, porque tem amor pelos animais, ele distribui milho. Então, ali está se montando um ponto de pombos, e aí a população me paga, deputado Rodrigo, no Hortifruti, porque está com medo da toxicopasmose. Então, é essa questão aí que a gente não está falando aqui, que é para sair recolhendo todo mundo. Não, a gente tem que ter um olhar social, mas também tem que ter um olhar crítico. E aí, falando tanto com o doutor Hilton, quanto com o doutor, com o nosso comandante, pedir uma atenção especial, porque o Rocon está do lado esquerdo. Entre Marquês de Varença e a Satamine, tem um grande terreno, que também é da Rio Trigos, que está fazendo costas com o novo colégio que foi construído ali, que é o Colégio Elite. E ali está tendo um ponto de Caracolante. Então, é importante, sobretudo porque vai estar atendendo ali aquela região onde tem muitos jovens, mas acho que o Jaime quer falar. Pode falar. Tem um terreno da Rio Trigo, onde foi a defesa civil do Estado do Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, do lado do INSS, e nós estamos recolhendo o ofício para a Rio Trigo, solicitando que eles tomassem o colégio, e se a Rio Trigo não tiver, que não vai ser a gente que não vai tomar uma coisa. Exatamente. Eu acho que, aí talvez, já encerrando, eu queria apenas fazer duas sugestões. Primeiro, o deputado Márcio Galberto, eu acho que a Tijuca hoje, embora seja um bairro da Zona Norte, ela tem uma estrutura de turismo e gastronomia que a eleva à condição de um bairro turístico. Ela tem, como disse o deputado Rodrigo Mourinho, a maior floresta urbana da cidade, do país, a maior floresta urbana até da América do Sul, é esse o dado, ela tem uma rede de gastronomia muito ativa. Então, assim, a gente não pode olhar para Tijuca como a gente olha para a Zona Norte com todo o respeito. Olha que eu vim da Penha, eu sou cria da Penha, mas eu acho que não pode ter o mesmo olhar. Portanto, a primeira ação que essa comissão poderia fazer, deputado Márcio Galberto, deputado Rodrigo Mourinho, deputado da Índia, era solicitar ao governo do Estado que, a exemplo do que acontece na Zona Sul, o segurança presente seja estendido até as duas horas da manhã. Porque aí eu acho que a gente vai... Por que o que está acontecendo? Eu não tenho a menor dúvida, e a gente teve uma proliferação de restaurantes novos ali, na Tijuca, perto do Shopping Tijuca, e ali mesmo pegam o Grajaú, tudo isso, e... Oi? Rua Uruguai, e o que está acontecendo? Quando os restaurantes, quando encerra o segurança presente, além de colocar em perigo também o morador, eles começam a fazer a depredação. Então, hoje, o comerciante, ele tem um encargo, além dos altos impostos que ele paga, ele também tem um encargo da reposição de todos esses equipamentos que são furtados. E também, deputado Rodrigo Amorim, eu também fui acionada ali pela Associação de Moradores, uma das associações de moradores ali da Tijuca, exatamente para falar desse terreno que eu pedi ao comandante do CESPROGAR e ao doutor Hilton, que está vazio, que também é da Rio Trilhos. Então, acho que a gente poderia, enquanto Comissão de Segurança Pública, sobre a liderança aqui do deputado Márcio Gualberto, pedi uma audiência, eu até pedi uma audiência com o secretário de transporte para tratar especificamente desse terreno. Mas se já chega ao nosso conhecimento outros terrenos, então, que a gente tentasse construir lá com o governo do Estado, e aí a gente está aqui para somar tudo que for bom para o cidadão do Estado do Rio de Janeiro, uma construída assim, que a gente tenha, um levantamento desses terrenos, o que pode fazer, por exemplo. Por que tem muito estereonato na Tijuca? Porque a Tijuca, depois de Copacabana, é o bairro que tem maior número de idosos. Então, nesse terreno que está abandonado, será que a gente não podia construir ali alguma coisa para os idosos? Um centro de convivência para os idosos? Não dá para ser só do governo do Estado? Será que não dá para buscar apoio também? Então, assim, que a gente pudesse ter esse levantamento e a gente pudesse pedir uma ação mais contundente do Rio Trilhos, exatamente na condução dessa questão dos terrenos. Então, se essas ações, se esses dois procedimentos que eu sugeri aqui forem entendidos como pertinentes, então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir à Comissão de Segurança Pública, nominando a presença do deputado Rodrigo Amorim, da deputada Índia e da deputada Marta Rocha, estender o segurança presente até as duas horas da manhã e também uma reunião com a Rio Trilhos para a gente observar esses terrenos que estão abandonados na Tijuca. Obrigada, obrigada, obrigada. Desculpa, mas, como disse o deputado Rodrigo Amorim, aqui tem três parlamentares que são da Tijuca e é ali que a gente quer ficar. Obrigada, obrigada, obrigada. A presença da senhora ainda, me permite, presidente? Me permite, presidente? Eu venho tratando sobre essa questão do terreno, não só esse que foi destinado para o Recon, mas, em frente ao Recon, tem dois outros terrenos, o que a deputada Marta se refere, que é aquele da esquina, que está perto da sua rua ali, que está cheio de mato, tem uma pequena construção, até com a logo do governo do Estado, que virou um ponto de consumo de droga, de abrigo de marginal ali dentro, e tem um outro mais à frente, que tem umas viaturas do Recon hoje estacionadas, que há três anos atrás eu recebi, deputada Marta, uma demanda do primeiro food park da cidade que foi no estacionamento do Extra da Marise Barros. Foi o primeiro food park da cidade. Quando o Extra mudou o modelo de negócios, que virou açaí, o açaí disse o seguinte, olha, não me interessa mais ter nada além do mercado nas minhas dependências. e despejou essa turma. Quase 80 comerciantes foram despejados. E ficaram à deriva. Não adianta você pegar esses comerciantes que já tem um público estabelecido na Tijuca, identidade com o bairro, e levar para outro lugar. Não adianta o Gualberto conseguir lá em Bangu um terreno para esses comerciantes irem, porque vai ser um insucesso. A turma já está acostumada com a Tijuca. E a gente começou ali a tratativa com a Rio Trilhos de pegar esse terreno maior, ceder a esses comerciantes. E aí, impressionante, que começa toda uma via cruzes burocráticas. A Rio Trilhos impôs, deputada Marta, que esses comerciantes se organizassem em associação. Eles, no meio da pandemia, sem dinheiro, se organizaram em associação, contrataram um advogado, contrataram um contador, tiraram o CNPJ. E esse processo vem se arrastando perante a Rio Trilhos. Na semana passada, eu tive uma conversa com o secretário Washington Reyes, secretário de transporte. A Rio Trilhos está sob o manto da secretaria de transporte. E o compromisso do secretário Washington Reyes foi para que esse terreno, em frente ao Recon, efetivamente vire um food park, de fato, agora. Já vai dar mais vida ali para o entorno todo. E a gente precisa, um esforço nosso aqui, pode ser pela comissão, de que nós pudéssemos dar uma alternativa também para esse terreno que está cheio de mato, que está anterior a esse terreno, que será, eventualmente, o food park. Porque, dessa forma, a gente tem, do lado esquerdo, o Recon, com o compromisso da Polícia Militar de dar mais vida àquele espaço, mais iluminação, mais entrada e saída de viaturas, mais efetivo. Do lado direito, a gente passa a ter um food park da Tijuca, aumentando ainda a capacidade de ser uma marca gastronômica na cidade e no Estado. E no terreno anterior, que é o que a deputada Marta se refere, que é esse vizinho ao colégio, que a gente possa fazer um esforço aqui, deputada Marta, de dar ali um centro de convívio para os idosos, uma praça, algo, que não vire mais um problema para o bairro. Porque praça, para virar um elefante branco, como a gente está vivendo lá, Rogério, está sofrendo com a medalha milagrosa. É um espaço que a prefeitura nada faz, uma escuridão tremenda, porra, que tua presença muito nos honra. Mas a gente está vivendo esse drama ali na medalha milagrosa, não pode ser mais um espaço de abandono e de consumo de droga. Mas, com esse esforço aqui, aí eu peço o mesmo encaminhamento, deputado Galberto, que a gente faça um ofício para Rio Trilhos em nome da comissão, dizendo de um modo geral que a Rio Trilhos dê vida para esses terrenos ali da Heitor Beltrão. Isso já vai fortalecer muito o processo administrativo para que seja dada efetivamente uma destinação e meu compromisso junto com o gabinete da deputada Marta, para que a gente possa, junto com o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, dar um destino, eventualmente, esse dos idosos ali, nesse terreno anterior. Era isso. Obrigada. Um abraço a todas e todos. Muito obrigado. Obrigado, deputada Marta Rocha. Muito obrigado também pela intervenção, deputado Rodrigo Amorim. Antes de passar para o coronel Segala, comandante do primeiro CPA, eu gostaria de anunciar a presença da assessora da deputada federal, Cristonieto, que aqui está conosco, uma vez que a deputada se encontra e licença maternidade. E também acabei de receber uma comunicação que, a partir de quarta-feira, a Guarda Municipal entrará em greve, greve geral. Por favor. Não era sem tempo. A partir de quarta-feira. A deputada Índia colaborou com uma coisa na discussão, não? Óbvio, não. Boa tarde a todos. Eu sou o coronel Segala, comandante do primeiro CPA. Para as pessoas que não sabem, o primeiro CPA, o sexto batalhão faz parte do guarda-chuva do primeiro CPA. Queria, antes de começar aqui, sou nascido e criado na Ilha do Governador, mas meus pais, como bons ciganos que são, eu morei quatro anos da minha vida na Tijuca, estudei no Colégio Batista. Devo ter sido vizinho do vereador ali na rua Itacuruçá, porque eu morei na Itacuruçá, e no final da Uruguai, no 572, muro com muro com o Country Club. Depois, passei a minha vida, e quando voltei para a ilha, eu estudei no Colégio Militar a minha vida quase toda, então, me sinto também um tijucano. Vou falar rápido aqui, pelo avançar da hora. Nós viemos falar aqui sobre o problema do aumento da violência na Tijuca. Pela fala de todos aqui, eu não quis ser repetitivo para falar ali, eu trouxe até os índices que a gente tinha, mas não quis ser repetitivo para mostrar a queda dos índices, não só de roubos, bem como letalidade violenta, e também de furtos. Vou falar bem rápido. Em novembro, a gente assumiu o primeiro CPA, junto com a mudança do primeiro DPA, o doutor Gabriel Ferrando, excelente parceiro, dispensa comentários, e a gente começou a debruçar nos índices estatísticos e nos problemas que poderiam ter, não só na área da Tijuca, como em todas as áreas. Nós começamos a olhar a primeira rispe como um todo. E, graças a Deus, a gente tem conseguido diminuir os índices, não só na área da Tijuca, como nos outros bairros. O que o senhor falou, deputado Rodrigo Amorim, relativo às rondas integradas, ideia própria do doutor Gabriel Ferrando, nós já iniciamos, já nesse mês de maio, chama-se Vigilância Integrada, é um programa da Polícia Civil com a Polícia Militar, está sendo realizada na área do primeiro DPA e no segundo DPA, se eu não me engano. E aqui nós já começamos na área do terceiro batalhão e na área do décimo sexto batalhão, mas, muito provavelmente, conforme for a análise dos nossos índices, até porque a gente viu que essas duas regiões, elas impactavam nas demais regiões do nosso CPA. Então, a gente atacou e a gente tem conseguido diminuir os índices, tanto nessas áreas da terceira e décima sexta AISP, como nas outras áreas, porque, como o senhor mesmo falou, a Tijuca é uma passagem por todos esses locais. Então, a gente já faz o Vigilância Integrada, a gente já tem um trabalho. Coronel Blas está aqui, eu tenho um trabalho do primeiro CPA, até porque a gente viu realmente um problema da população em vulnerabilidade, e a gente iniciou um trabalho com muito medo, que eu tenho realmente, eu já tive a oportunidade de comandar o décimo nono batalhão e eu tinha muito problema nesse sentido em Copacabana. Então, a gente faz a abordagem em elementos de vulnerabilidade visando a retirada de instrumentos pé-fro-cortantes, para que eles não possam vir a cometer crimes como isso. Realmente, eu gostaria que, uma atenção maior por parte da prefeitura, do ente estatal como um todo, do pessoal em vulnerabilidade, principalmente o dependente químico, porque o dependente químico, ele acaba provocando vários outros tipos de delitos que vêm circundando a sua dependência química, e isso é muito ruim, e isso nos atrapalha muito no campo da segurança pública e no ordenamento público. Eu tenho certeza que eu acho que a prefeitura vai conseguir dar cabo nisso. Não vou me prolongar mais pelo avançar da hora, só queria falar, eu não sei se o senhor Velos ainda está aí, eu acho que ele não está mais aí. Ele fez um, na sua fala, ele fez um comentário a respeito do policial militar. O policial militar, embora a gente, no nosso juramento, a gente fale, mesmo com o sacrifício da própria vida, mas ninguém aqui sai para trabalhar querendo morrer. Eu acho que ninguém aqui sai, muito menos o policial militar, porque dentro da nossa fada aqui, existe um cidadão, chefe de família, pai e mãe. então a gente não sai nesse sentido. E outra coisa, a gente também não sai sem vontade de trabalhar. A gente sai com vontade de trabalhar e muito só. Prova disso é o elogio de toda a sociedade tijucana para o policial militar, bem como o policial civil. Muito obrigado por tudo. O senhor Severino Braga está presente? Não. Presidente, não é? Pois não. Eu já vejo aqui alguns candidatos ainda do CFSD 2014, nossa tropa aí das questões de história, e a PM já vai fazer um novo concurso, mas ainda precisa terminar o que começou a se predispor a resolver. Então, como a V. Exª está fazendo, por conta da comissão, esse trabalho em prol do concurso, é fundamental que a gente os abrace também, porque a gente vai se debater aqui nessa, em outras audiências com falta de efetivo, o que pode ser resolvido ali. Só ali já tem mais quatro para ir para a rua. Concordo. E por conta dessa, não vou dizer desídia, mas dessa lentidão na resolução, a gente está deixando de ter efetivo, sem contar na própria guarda, em 2012, que já poderia ter muito mais homens, pelo menos na Tijuca, que só tem seis, a gente poderia ter mais. Se tirar o da escolta do secretário, aí resolvi o problema de segurança, porque eu nunca vi alguém com tanta escolta. Sem comentários. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Rodrigo. Cumprimento também os candidatos que aqui estão, da turma de 2014, CFSD de 2014, a questão de história, a famosa questão de história, mas não somente a questão de história, tem outras questões aí que depois foram aprofundadas, até pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público também reconhece, conversei com o promotor do caso, que essa situação precisa ser resolvida o quanto antes, ainda mais agora, não mais envolvendo o Ministério Público, mas a interpretação que eu faço, ainda mais tendo um novo concurso, duas mil vagas que serão abertas, isso é muito bom, o Estado do Rio de Janeiro precisa realmente de novos policiais, o governador Cláudio Castro está convocando mais 1.341 aprovados nos concursos da Polícia Civil, isso é muito importante, nós esperamos que aumentem o número de alunos na Academia de Polícia, para que sejam formados com celeridade, mas sem perder a qualidade nessa formação, evidentemente, então sintam-se aqui hoje cumprimentados e abraçados pela Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui também. Eu gostaria de anunciar a presença do capitão Daniel Rezende, comandante do Segurança Presente Tijuca, do tenente Leandro Goulart, comandante do Segurança Presente Grajaú, os senhores querem fazer uso da palavra? Sim? Então, por favor, chamo primeiramente, então, o capitão Daniel Rezende, comandante do Segurança Presente do bairro da Tijuca. Capitão, se me permite, eu também gostaria de anunciar a presença do tenente-coronel Leonardo Santos de Santana, comandante do RECOM. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado, presidente da mesa, estendo a todos os deputados, todas as autoridades oficiais, coronel, a sociedade civil organizada. Eu gostaria de só esclarecer algumas coisas sobre o nosso serviço, o Segurança Presente. Nós temos uma área de atuação específica que vem do Palácio, feito um estudo. O Segurança Presente, ele atua em áreas de comércio, área de grande circulação de pessoas, e área turística. Quando eu cheguei na Tijuca, a gente já tinha isso programado, já era feito um excelente trabalho, mas por estar na Tijuca e atender naquele bairro, hoje a gente tem um grupo de moradores, assim como outros diversos grupos, que a gente atua sob demandas. Por quê? Porque a maioria dos moradores, comerciantes, presidentes de associações, eles têm o meu telefone, assim como tem o telefone da base, só que esse contato direto dá mais agilidade. Eu sei que a área do Sexto Batalhão é muito extensa, e tem um telefone também que você consegue falar, mas quando você liga para o 90, tem uma certa burocracia, até mandar uma viatura para atender. Então, hoje a gente consegue atender sob demanda em áreas residenciais. Todo mundo aqui que já me mandou mensagem sabe que eu respondo, e eu estou atento ao telefone praticamente 24 horas por dia, inclusive eu coloco toques diferentes para poder saber, porque senão eu vou viver no telefone, então eu consigo atender ali e mandar essa demanda. E questão do nosso horário. Nós temos o horário de 6 às 22, só que é só para os policiais fixos. São os policiais que trabalham diretamente na base. Hoje, 90% ou até mais disso são policiais de estímulo, policiais que se inscrevem através do PROEX ou do RAIS, no nosso caso o PROEX, para poder trabalhar naquele dia. Nós oferecemos 51 vagas e temos os nossos agentes civis e dois assistentes sociais. Então, final de semana, final de mês, eu não tenho uma grande aceitação dos policiais que estão no estímulo. Por quê? Porque eles têm que completar uma carga horária, normalmente no final do mês eles já completaram essa carga horária, então não tiram mais o estímulo. Por isso que reduz um pouco no final do mês e em finais de semana. esse lapso temporal de seis às oito e de oito da noite às vinte e duas, eu só tenho três policiais, às vezes quatro, que são meus fixos. E nós temos bases para tomar conta. Então, eu não consigo dar conta de demandas policiais nesses horários, seis às oito e de oito às dez. Lógico, já tem outras bases que conseguiram estender e, com isso, nós teríamos que estender o nosso horário para estímulos, para o pessoal se inscrever para trabalhar até duas horas da manhã, que eu acredito que seria, com certeza, muito eficaz para o bairro da Tijuca, até pelo caso de sermos uma polícia de proximidade, de todo mundo ter o nosso contato e, assim como eu vi essa diferença no batalhão, no sexto batalhão, o Coronel Blas vem desempenhando, quem sou eu para falar, mas a gente somando forças ali, a segurança presente, a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito, nossos índices, eu estou fazendo dois meses, ainda não consegui fechar o segundo mês, mas o nosso primeiro mês de trabalho, a gente conseguiu reduzir em 100%, quase todos os índices, só o roubo de rua que tivemos dois, de seis do ano passado, esse ano foram dois, então o trabalho está sendo feito e o trabalho está sendo eficaz. agora, essa questão da insegurança, acredito também que, se formos pontuar dos moradores de rua, a gente realmente precisava de uma ajuda ali um pouco mais eficaz, junto com a gente, junto com o batalhão, porque nós temos as nossas limitações. Eu tenho feito hoje, a gente tem feito, vocês já devem ter percebido, junto com o superintendente regional, o Renato Lopes, a gente pega o nosso assistente social, pega a nossa viatura, colocam os agentes civis, que trabalhamos com agentes civis, que são egressos de forças armadas, policiais militares, e a gente faz um cadastramento desses moradores de rua. a gente oferece o abrigo para eles, só que o abrigo tem que ser voluntário, então, quase que 100% não quer, nós temos o nosso assistente social na base, os que querem procuram a gente, não somos nós que procuramos eles. Então, a gente faz esse cadastramento quase que toda semana, e um outro problema que a gente está tendo bastante e eu não consigo resolver é de moradias que são abandonadas e esses moradores de rua, eles entram e a gente vai lá e fala pô, mas eu já estou aqui há dois anos, eu já estou aqui há um ano, vocês já me ligaram que tinham crianças em cima de um telhado, consertando o telhado, cheguei lá, era nove, dez anos de idade, imagina já daqui há anos, e como é que tiram? A gente não consegue, até porque eu vou estar cometendo ali um crime. Então, com certeza, essa ajuda, esse trabalho em conjunto, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais o bairro da Tijuca. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Algum representante do bairro? Pois não. Esse levantamento que a prefeitura, que a deputada Marta, ela fez menção, foi um levantamento de alguns anos atrás, que dizia aproximadamente 7.500 moradores. Só que nesse levantamento, ele não teve a discriminação de região por região, foi um levantamento global. Não se tem esse número, porque esse número é um número que é levantado pela assistência social do município. Mas fica aqui, tem uma indicação de minha autoria, inclusive, para que a Segov, através da superintendência, junto com o programa Segurança Presente, consiga fazer esse raio-x bairro por bairro. Fica o meu apelo que a gente possa fazer e dar ênfase a esse procedimento, até porque eu tenho certeza que vai ser ali o balizador de muitas políticas públicas. A gente precisa ter esse raio-x, e aí eu tenho convicção que pode ser até um tema da próxima reunião do Conselho Comunitário, que a gente possa, num trabalho integrado, tentar buscar esse raio-x. E o que a senhora fala é muito apropriado, porque eu estive conversando com a Associação de Copacabana, Leme Copacabana, e com o Movimento Cidadão Presente, que também a maioria dos membros é da Zona Sul, e a gente se propôs de unir forças, não só dos mandatos aqui, dos deputados afetos à pauta, como na Câmara Municipal, junto com as ferramentas e todos os órgãos, tanto do Estado quanto do município, para que a gente possa fazer, Coronel Blas, um raio-x mesmo, uma varretura em toda a região, poder identificar os pontos focais de morador de rua, e eu acho que a gente pode iniciar essa grande cruzada pela Tijuca. Faço aqui, se a gente puder interagir e marcar um dia de sair em conjunto mesmo e analisar ponto a ponto, eu tenho certeza que vai ser um elemento para subsidiar política pública, incluindo Maracanã, Grajaú, Vilisabel, Andaraí e o Alto da Boa Vista. Sobre o Alto da Boa Vista, é importante também comunicar que chegou a demanda para que a gente possa interagir, diligenciar junto ao TCE para a utilização daquele imóvel. Lá no Alto da Boa Vista, perto do Corpo de Bombeiros, tem um imóvel do TCE, do Tribunal de Contas do Estado ali. Aquele imóvel poderia ser uma companhia avançada, algo da polícia militar ali presente, integrado com o comando de policiamento ambiental, com o comando de policiamento turístico, porque aquilo ali é importante, porque a gente está falando de uma área turística, de uma área ambiental, e eu tenho convicção que quanto mais equipamentos de segurança a gente leve para o bairro integrado, melhor a presença policial. Então, fica aqui também o meu compromisso, já foi objeto aqui de indicação, mas que tem uma agenda pré-marcada já com o presidente do TCE para a gente levar esse assunto, e se possível, o TCE não só ceder, como custear eventuais intervenções ali, para que a gente possa dar finalidade a isso. É aquela casa branca ali. Então, é importante a gente seguir nessa linha. Em relação aos terrenos do Recon, já tive a reunião com o secretário de transporte, acredito que mais algumas semanas a gente consiga dar o fim no que diz respeito ao food park, e pensar uma alternativa para os demais terrenos, porque não é só esse. Lá atrás, perto da estação, também tem um, ali pode funcionar qualquer coisa, só não pode ficar abandonado servindo... Fique à vontade. Nada, fique à vontade. Fique à vontade. parar ali de alguma forma. Em relação ao comércio, o vereador tomou uma medida no início do mandato em relação ao camelódromo, de algumas intervenções ali, mas eu sei que isso também tem recaído sobre o segurança presente, essa responsabilidade, face à ausência da prefeitura, mas o segurança presente tem pelo menos ali na região da praça tentado dar algum jeito. Enfim, são inúmeras medidas que quase todas elas esbarram na questão da ordem pública. então, é fundamental essa interação, por isso que eu agradeço. Pois não, fique à vontade. importante levar o microfone aí, só um segundo. Eleva até o senhor. Nós fizemos renúncia, inclusive, na reunião do plano diretor de um abrigo irregular na Praça da Bandeira, na Marise Barros, esquina com Rua Paraíba, que foi teoricamente lacrado. não tem mais os moradores que estavam sendo abrigados lá. E, por incrível que pareça, agora, vêm, eles vêm de várias igrejas, de vários locais, com papelzinho na mão, procurando o endereço, tá? E aí, quando chegam no endereço, a pessoa que está dentro do imóvel diz o seguinte, não, aqui não é mais abrigo, não, faz o seguinte, senta lá na cabine da PM, tá? E, quando a viatura chegar, manda procurar o presidente da Associação de Moradores, que ele vai arrumar um lugar para você. E, só esse mês, nós fizemos, com a ajuda da Polícia Militar, cinco encaminhamentos, tá? Para abrigos da Prefeitura, com a ajuda da Polícia Militar. Que loucura. Tá? Agora, em relação ao terreno da Rio Trilhos, na Praça da Bandeira, onde era a Defesa Civil, a ideia dos moradores e comerciantes do bairro da Praça da Bandeira é transformar aquilo ali numa lona cultural. Excelente ideia. Já fica aqui o compromisso da gente fazer a indicação e incluir no diálogo. E aí vou marcar de novo com o secretário Austin Reis, com a sua presença também, para dar destinação. E eu tenho sustentado o seguinte, a gente não quer ser dono do terreno, não. Não só um eventual lona cultural, como o próprio Food Park. Faz uma sessão precária com o termo resolutivo e, na hora que o Estado for usar para alguma coisa aquilo ali, notifica, dá um prazo e todo mundo vai embora. A gente só não quer ver um terreno abandonado, largado às traças e servindo de ponto de proliferação de crime, de doença, de tudo que é mazela. Então, mais uma grande ideia que a gente pode botar também no diálogo com a Rio Trilis, com a Secretaria de Transporte. Chamar a senhora Roberta Vasconcelos, queria fazer uso da palavra, está aqui ainda? Roberta, vem para cá. Caminhando aqui para o encerramento. Boa tarde a todos. Obrigada. O meu desabafo é simples. Falamos, todo mundo que veio aqui falou sobre os problemas. Todos sabem quais são os problemas da Tijuca. Agora, quais são as soluções? Quem pode nos dar as soluções? Porque é um prende e solta que a polícia militar não tem o que fazer. Uma hora, ela prende, a mesma pessoa que ela prendeu uma vez, ela prende dez. É um enxuga-gelo. A quem nós, como cidadãos, podemos recorrer? É o que? É baixo assinado? A quem a gente pode pedir? Porque o judiciário, a gente não vota. Eles estão lá. Aí eles colocam o que eles querem e nós temos o dever de acatar. É isso que nós resumimos. A gente acata a ordem. Eles são vítimas e pegam as nossas coisas. Nós somos o quê? Nós somos os sacripantas. Quer dizer, a gente é o culpado por trabalhar. Eu, por exemplo, estou aqui hoje, eu trabalhei até uma hora da manhã, de domingo, para poder ter as minhas coisas e sair na rua. E se o cara vier me assaltar, eu sou obrigada a entregar, porque senão eu posso tomar uma coronhada na cara, um tapa na cara, ou a ser morta. Minha filha foi assaltada dentro de um ônibus por três elementos que tentaram, tipo, assediá-la e ela, pensando que ia ser abusada, ela não prestou atenção na bolsa e os caras meteram a mão na bolsa dela. Eles não foram pegos. Agradeço muito ao comandante e ao doutor Hilton, a delegacia, enfim. Mas, se eles forem pegos, como eles não usaram arma, como eles não usaram de violência, eles vão parar lá na delegacia e vão sair. E a minha filha está lá com o endereço dela. E aí a pessoa que é assaltada na rua, ela é assaltada e tem que dar graças a Deus que só foi assaltada, porque hoje a gente sai na rua e tem que dar graças a Deus que a gente só foi assaltada, que a gente não tomou um tapa na cara, que a gente não foi machucada e que a gente não foi morta. É isso. Eu quero saber a quem a sociedade pode recorrer. Porque, assim, deputado, pelo que eu vejo, muito não pode fazer. A justiça, o quê? É o quê? A gente tem que fazer um abaixo-assinado e mandar para quem? Para poder recorrer da nossa ineficiência. Porque a polícia, por mais que ela faça alguma coisa, ela acaba sendo ineficiente. Por quê? Porque ela leva o cara para a delegacia, quando consegue levar para a delegacia, chegando na delegacia, o delegado pode fazer o quê? Nada. Por quê? Porque tem uma lei, uma resolução, um decreto, um sei lá o quê, um direitos humanos, que o meu direito acabou. O meu direito de ter um carro, acabou. O meu direito de ter um telefone, acabou. O meu direito de sair à noite, acabou. Aí, não pode levar o morador de rua coercitivamente. Beleza. Tá, mas o que ele faz? Me assalta. Me amedronta. Quer dizer, os meus direitos acabaram. Foi simples assim. É o meu direito, é o direito dele, é o direito dele. Porque um policial, se ele estiver com arma, na surpresa que ele for pego, ele é morto. O direito dele acabou. E aí aparece um monte de advogados, não sei de onde, um monte de direito, não sei de onde, e o meu direito foi embora. Eu estou falando eu como cidadã, mas eu acho que cada um coloca isso no seu direito. Por quê? Não adianta eu ficar aqui falando sobre os problemas. Eu quero saber quem pode trazer a solução. Quem é que pode falar para mim assim, olha, se você fizer um abaixo-assinado, rodar em cima de um palco, sei lá, não, isso vai ser resolvido. Não. Aí o judiciário, ou sei lá quem é que faz as leis, que fala que não pode ser preso coercitivamente, não pode levar coercitivamente, que não pode não sei o que lá, ele não te assaltou, não botou arma na tua cabeça, então é crime de baixo teor ofensivo. Tá bom, teor ofensivo para quem? É baixo para quem? Para ele, porque para mim foi um absurdo. Minha filha tem 26 anos de idade, e ela está traumatizada, só que ela tem que pegar ônibus, porque ela se sustenta. Ela tinha um telefone, que agora não tem mais, porque o cara achou no direito de levar. E se for para a delegacia, e for para uma custódia dessa da vida, ele vai sair, mais rápido que eu. Um policial militar, quando leva um cara infeliz desse para a delegacia, o cara sai mais rápido que ele, e eles sabem disso. A questão é a marginalidade, as pessoas que vivem à margem, ah, coitadinho, os coitadinhos, eles sabem da lei melhor do que eu. O menor de idade, que é infrator, ele sabe que ele não vai ser preso. O outro que é maior, que bota na conta dele, sabe que nada vai acontecer, que ele vai dar uma voltinha de viatura e vai voltar. aí você mora num lugar, eles sabem onde você mora, dependendo do lugar que você é assaltado, ou que eles invadem a tua casa. Aí você faz alguma coisa, ah, porque não registrou queixa, porque você vai continuar morando no mesmo lugar. E ele não vai ser preso. Eu quero saber aonde, quem é que pega as coisas do ferro velho. Tá bom. O cara vai lá, o cracudo vai lá, pega e leva as coisas para o ferro velho. E quem é que vai lá e recolhe as coisas do ferro velho? O ferro velho tem que despachar para algum canto. A quem esse mercado fomenta? É simples. Não. O ferro velho tem lá uma pessoa lá. Tá bom. Ah, a polícia não pode ir lá. Beleza. Não tem poder para isso. Beleza. O cracudo sabe disso, o cara do ferro velho sabe disso, o dono do ferro velho não está lá para responder, só que o ferro velho desemboca isso em algum lugar. Alguém compra as coisas do ferro velho, porque ele não compra para poder ficar guardado, estocado em casa. Essa pessoa também não é responsabilizada. E aí, eu, como megera da sociedade, sou obrigada a ficar dentro de casa. Por quê? Porque as pessoas, coitadas, vítimas da sociedade, que têm moto melhor do que as minhas, porque eu não tenho, me assaltam, mas ele não mostrou arma para mim. Ele simplesmente pegou meu telefone e levou. Ele só deu um tapa na minha cara. Então, assim, aí a mesma pessoa é presa dez vezes. Eu estou mentindo, comandante Blas, quantas pessoas vocês avisam aí? Quando eu acompanho do CCS, é porque eu sou péssima para guardar números. A recorrência. A mesma pessoa é presa 500 vezes, e ela sabe que ela vai lá e vai voltar. O morador que denuncia que tem a sua casa furtada, nada pode fazer. Se o cara entrar na tua casa hoje, assaltar você, você vai ter que bater palma para ele, e falar assim, quer um lanche? Porque se você fizer alguma coisa diferente disso, você ainda é responsabilizado se você fizer alguma coisa. O cara entra na tua casa, invade a tua casa, e você não pode fazer nada. A polícia não pode fazer nada. A verdade é, nós vivemos numa sociedade em que nós, que trabalhamos, que pagamos nossos impostos, temos que ficar presos em casa, esperando para ninguém subir o teu muro. O meu muro deve ter uns 3 metros, e um pitbull dentro. Mas, se o cara entrar na minha casa, meu pitbull morder ele, eu ainda posso ser processada, porque, coitado. A verdade é essa. É uma cambada de coitado. E nós somos os marginais. Porque nós não temos um advogado para a gente, a gente não tem ninguém pela gente. Por quê? Porque os coitados, tadinhos, são vítimas da sociedade. Aí as mães ganham auxílio família, auxílio não sei das quantas, as crianças vão para a escola, vão para poder cumprir, para elas ganharem o bolso da família delas. Eu acho justo? Acho. Mas o que essas mães estão fazendo? O que esses pais dessas crianças estão fazendo? Que muitas vezes nem pai aparece. O que eles estão fazendo? Nada. Quer dizer, futuramente a escola não tem um recurso adequado, não tem uma educação eficiente, não tem porcaria nenhuma. E aí sobra para onde? Polícia militar. Ah, porque é prefeitura, porque é Estado, porque é isso, porque é aquilo outro. Tudo bem, pode ser todo mundo culpado. Agora, eu quero saber o que eu, enquanto cidadã, posso fazer para poder sair de casa, para poder ter leis que possam suprir. Não, se o cara for assaltar, ele vai preso e vai ficar preso de fato, porque a violência não existe de hoje, não. É porque hoje é noticiado. Hoje está tudo, toda hora tem um blog, uma rede social, um alerta, não sei das quantas, que está noticiando. eu lembro que eu era pequena, eu morava na Tijuca, na rua Natalina, minha tia teve o carro roubado na porta de casa três vezes. Só que o cara, quando era pego, era preso. Agora, se o cara for pego, ele vai dar lá uma voltinha, mas não assaltou, só foi uma tentativa, ele entrou no carro, mas não levou, ele vai lá, dá uma voltinha na delegacia com o carro da polícia ainda gastando combustível, e volta para a casa dele para te assaltar de novo. Então, eu só queria saber isso. Eu, enquanto cidadã, o que eu posso fazer para, sei lá, mudar a lei ou alguém fazer alguma coisa, porque eu sou a marginal, porque eu tenho que ficar preso dentro de casa? Obrigada. Roberta, parabenizo as tuas palavras, de fato, a expressão, tudo que a Roberta falou, é a expressão que todo cidadão sente. Eu só diria, comungo com tudo que você falou, Roberta, mas só faria um pequeno adendo. Claro que não é nem o momento de a gente fazer essa discussão do que levou a isso que a gente está vivendo hoje, que é uma questão de cultura, inclusive. Mas o que você acabou de fazer, e aí me permito chamar de você, o que você acabou de fazer talvez seja o maior instrumento que a gente tenha hoje. É falar, botar a boca no trombone e dizer que não é toda a sociedade que está satisfeita com o que está acontecendo, que o cidadão de bem não está feliz com o que está acontecendo. Essa audiência hoje é destinada a falar com a ponta, com quem está sofrendo as mazelas da insegurança e com quem está na ponta tentando enxugar gelo. Eu tenho sempre dito que a última fronteira do caos é a polícia militar. Todas as mazelas acabam caindo em cima da polícia militar, desde uma briga doméstica até algo relacionado à ordem pública, ao barulho, tudo cai com a polícia militar, é o enfrentamento do crime organizado, é a polícia militar. Então, o que você acabou de fazer, externando o desejo da população de insatisfação com o que está acontecendo, que passa pelo judiciário, passa por uma mudança de cultura, passa pela mudança das leis federais, e aqui o parlamento no Rio de Janeiro pode influenciar os deputados federais a tornarem as leis penais mais duras, mais rígidas, é fundamental. Então, fico muito satisfeito de ouvir e terminar essa audiência com um relato como o seu, com um desabafo como o seu, que é tudo aquilo que a gente quer falar e que não aguenta mais. O crime é de baixo potencial ofensivo quando ele não é contigo. Porque quando é com a pessoa que perdeu o celular, que foi impedida de sair de casa, de ir e vir, ele é de altíssimo potencial ofensivo. É uma afronta que vitimou a sua filha como vitima a muitos colegas, a muitos amigos, não só do bairro, mas de toda a cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui um compromisso e falo ao lado do Gualberto, que é o presidente da comissão, policial civil. A gente tem tentado aqui, desde incentivar os deputados federais a tornarem a legislação mais dura, a discutir algo que pouca gente fala no Rio de Janeiro, que é essa ADPF, que impede a polícia militar de fazer operação policial em favela. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, fruto de uma proposição de um partido de esquerda, impede a polícia militar de atuar nas favelas. Como se as pessoas de bem que morassem nas favelas tenham a obrigação de serem subjugadas pelo crime. Ou seja, uma mulher que está sendo vítima do Tribunal do Tráfico, tendo seu cabelo decepado na favela, porque eles acham que cometeu algo de errado, essa mulher não pode ligar o 190 e pedir à polícia militar. Então, enfim, é uma mudança de cultura que é fundamental à sua voz, é fundamental fazer cor com o que a gente está dizendo aqui, para que, no médio, no longo prazo, a gente consiga mudar isso, atrelado às políticas de educação, às políticas públicas. Mas, nesse momento, o fruto dessa audiência pública é algo que eu tenho dito, o principal problema do Rio de Janeiro hoje não é a saúde pública, não é a educação pública, ainda há muito para melhorar, para performar, para se otimizar. Tem muito, tem muito a ser feito. Até porque todo mundo sabe que, em longo prazo, o problema da sociedade, a solução dos problemas da sociedade é a educação. Só que, nesse atual momento, em que não dá mais, que a corda esgarçou, é fundamental que a gente tenha ordem pública, a gente só consegue ordem pública com as forças de segurança. Então, parabéns pelo... Exatamente, se tiver retaguarda para atuar. Então, parabéns pelo desabafo, só se soma a tudo aquilo que a gente já tem dito aqui, não é, Gualberto? E, além disso, é fortalecer aqui as políticas que a gente tem, a integração das forças que a gente tem, buscar, no caso do ferro velho, por exemplo, a gente sabe onde fica, sabe para onde vai o produto de roubo. O que a gente pode fazer agora aqui é pedir ao delegado Gabriel Ferrando, ao comandante Blas, uma ação mais contundente ainda nesses ferros velhos, nessa semana, na semana que vem, junto com a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, que a gente possa cobrar da Prefeitura, porque não adianta ir lá fazer uma grande operação, levar preso, se a Prefeitura não vai e fecha o ferro velho. Por que não fecha aquela porcariada toda? Qual caça a licença daquilo? Qual a importância para a economia do Rio de Janeiro que aqueles ferros velhos da Mangueira têm? Nenhuma. Caça aquilo tudo, bota abaixo e fim de papo. Quem interessa? Tem muita gente que acaba interessando. Então, a medida dessa audiência é isso, é tentar identificar os problemas, unir as forças e buscar, de alguma forma, demover, sensibilizar os deputados federais e, sobretudo, uma mudança de paradigma e de cultura que atinja o próprio judiciário, porque esses homens prendem e o judiciário acaba soltando no dia seguinte. Passar a palavra para o nosso presidente, Gualberto, e encerrar a sessão, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, destacar a presença da Glória Menezes. Glória Menezes, está aí? Glória, obrigado pela tua presença. Muito nos engrandece. Encarregada da Associação de Moradores da Henrique Fleujo na Tijuca, muito obrigado pelo carinho e pela presença. Deputado Gualberto, aproveitando que a Roberta rolou a bola para um tema que é seu, que você gosta muito, é importante a gente terminar nesse sentido, agradecer o que a Comissão de Segurança tem feito, a voz que tem sido dada, agradecer as autoridades presentes, da Polícia Militar, o Programa Segurança Presente, da SEGOV, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, agradecer, doutor Gabriel, doutor Hilton, obrigado, doutor, pela presença, a todos os delegados aqui presentes, todas as associações de moradores, empreendedores, e a todo cidadão da Tijuca, como nós, que é um bairro de mais paz, de mais tranquilidade, onde a gente possa criar nossos filhos. Obrigado, presidente Valberto. Agradeço a gentileza, a participação do vereador Rogério Amorim, que fez uma bela intervenção, do deputado Rodrigo Amorim, também, não preciso nem dizer, também da senhora Emiliana, assessora do deputado-general Pazueiro, deputado federal, de todos os participantes. Só fazendo um adendo, antes de encerrar, aproveitando a ilustre presença dos membros da OAB aqui, nesse recinto, nessa Casa Legislativa, eu gostaria também de falar, tendo aqui a senhora Lúcia Helena, que é a coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública, mas que, infelizmente, teve que se retirar. Ela que sempre se faz presente, é bom sempre enfatizar esse ponto. Mas nós precisaremos, em algum momento, de maneira muito séria, sem querer nenhum tipo de polêmica, desrespeito, nada disso, mas apenas fazer um debate sobre aquilo que eu considero uma intervenção federal na área de segurança pública do nosso Estado, que é a DPF 635. A DPF 635, ela se inicia a partir de um pedido do Partido Socialista Brasileiro, que, basicamente, ele diz o seguinte, está acontecendo o genocídio no Estado do Rio de Janeiro, esse genocídio, é até ofensivo o que eles falam, que esse genocídio está sendo cometido pelas forças policiais. É basicamente isso. Certo, doutoras? A partir daí, então, eles conseguem uma liminar, que a gente tem que usar o termo adequado, não impede as operações policiais, só dificultam ao máximo as operações policiais. Agora, o motivo já não é mais esse. Agora, a desculpa que está sendo dada é que as operações policiais não tinham planejamento, nada disso, e que a DPF veio trazer esse planejamento, que, segundo alguns, nunca existiu. O que também, para mim, que sou da área de segurança pública, é inverídico também esse posicionamento. Então, nós precisaremos debater, até porque eu estou aqui com, eu encaminhei um ofício para a Polícia Penal, para a CEAP, perguntando, eu fiz algumas coisas, nos últimos dez anos, quantos presos tiveram direito a saídinhas? E quais eram essas datas que oportunavam, davam a oportunidade para que eles pudessem sair? Quais foram os crimes cometidos? Eu não vou ter tempo agora, porque isso aqui é para um debate que eu pedi, e estou aprofundando nesse tema, mas, assim, vocês vão ficar abismados com a situação. Então, o preso tem direito a sair. No aniversário, no ano novo, no dia das mães, dia dos pais, extra, que eu preciso saber do que se trata, Natal, normal também, que eu não sei do que se trata, mas já pedi para que haja explicação, Páscoa, pernoite, e por aí vai. Então, você tem estupradores, assassinos, enfim, todo mundo com o direito a sair. Tem o famoso caso daquela menina que participou do assassinato dos próprios pais em São Paulo, da Suzane, que teve o direito de sair, de uma saídinha no dia das mães, se eu não me engano. Então, assim, isso é... É difícil você explicar para um americano, para um inglês, sobre isso que acontece aqui no Brasil. Ninguém quer que o preso seja maltratado, que o preso seja tratado de uma maneira desumana, não é nada disso. A gente só quer o rigor da lei para quem extrapolou a harmonia social. Só isso, só o rigor da lei. As penas já existem. Então, que ele possa cumprir as penas sem progressão de regime, sem que a cadeia seja transformada em um motel, por exemplo. Aquilo não é colônia de férias. Ele cometeu um crime. Infelizmente, ele cometeu um crime e tem que pagar. Onde que estão aí os direitos da sociedade? Então, esse tipo de debate, nós vamos fazer, em algum momento, caso ainda não tenha sido feito, acredito que aqui no Estado ainda não foi feito. E isso passa também pela DPF. A DPF METR 5, ela é responsável por todos os problemas? Evidentemente que não. Mas ela acrescentou um ingrediente que até então não existia aqui no Estado. Não existia isso. E nós vamos fazer esse debate com certeza. Então, meus amigos, não havendo mais do que ser tratado, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta audiência pública no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.